Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a nossa audiência pública da Comissão de Segurança Alimentar Pesca Artesanal no Estado do Rio de Janeiro, desafios e potencialidades da atividade. Esta audiência é realizada em uma parceria aqui com a Frente, em defesa da economia popular, solidária e da agroecologia aqui da LERJ, que tem como presidente nosso companheiro deputado estadual Flávio Serafini, que está aqui e vai presidir também os trabalhos junto conosco, e também com o GT, o Grupo de Trabalho da Pesca Artesanal do Fórum Estadual da Economia Solidária, a quem quero deixar meu agradecimento por provocar essa audiência pública, por fazer com que a LERJ paute e, junto com vocês, junto com os pescadores e pescadoras, a gente possa fazer esse debate, da gente olhar para os desafios e também para os potenciais que essa atividade tem. Considerando o potencial que o pescado do nosso Estado pode ter para a redução da fome e da insegurança alimentar, pela promoção de uma alimentação saudável, o objetivo da presente audiência pública é tratar dos principais desafios que o segmento enfrenta e que são diversos. São questões como regularização e emissão de documentações, financiamento para, por exemplo, a existência da estrutura para beneficiamento do pescado, com consequente agregação de valor, desafios no campo do ordenamento pesqueiro, dentre outros. Se, por um lado, temos como objetivo desta audiência o avanço nessas questões, entendendo que a pesca contribui com a construção de um circuito de produção, abastecimento e consumo alimentar no Estado do Rio, é igualmente importante destacar que os diversos entraves, sobre os quais falaremos, colocam pescadores e pescadoras em difíceis condições de subsistência. Dados do Censo Pesqueiro do PEA, Pescarte, por exemplo, identificaram alto grau de insegurança alimentar entre os pescadores e pescadoras do nosso Estado. Por isso, boas-vindas a todos e todas e que nós tenhamos uma maravilhosa audiência pública da gente mergulhar, de fato, na realidade que tem nossos pescadores e pescadoras e a questão da pesca aqui no nosso Estado, e que a gente possa, à luz desse momento que nós estamos vivendo e da realidade aqui exposta por vocês, pensarmos a elaboração, a proposição de muitas propostas políticas, políticas públicas, para que a gente possa fortalecer essa atividade da pesca, essa profissão da pesca, esse trabalho da pesca e também as melhores condições de vida para todos os sujeitos, pescadores e pescadoras envolvidos. Também, nessas boas-vindas, quero que esteja sobre a luz do nosso debate aqui, hoje que se completam 2 mil dias do assassinato da Marielle e do Anderson. Então, que também a nossa audiência pública esteja com esse olhar, também por esse pedido de justiça, por essa pergunta que não quer calar ninguém do mundo atual, não só aqui da cidade do Rio de Janeiro, os familiares, os amigos, os companheiros e companheiras de Marielle e Anderson, mas o mundo hoje faz a pergunta e quer a resposta como justiça para nós pensarmos, para nós estabelecermos, para que nós possamos admitir uma verdadeira democracia no nosso país, até quando nós termos a resposta de quem mandou e por que mandou matar Marielle e Anderson. Então, boas-vindas e boas-vindas a todo mundo. E, antes de compor a mesa, quero já passar para o deputado Flávio Serafini também fazer uma saudação de boas-vindas para todos. Bem-vindo também, Flávio. Obrigado, Marina. Bom dia, gente. Boa tarde, não é? Boa tarde, gente. Bom, gente, eu sou o deputado Flávio Serafini, atualmente presido a Frente Parlamentar de Economia Popular e Solidária e de Agroecologia. E a Economia Popular e Solidária é um movimento que luta para valorizar as diferentes formas de trabalho, de geração de renda, que não são pautadas exclusivamente pela lógica do mercado, que não são pautadas pela lógica da exploração. Aí a gente inclui a agricultura familiar, inclui o artesanato, inclui as cooperativas, inclui várias iniciativas no campo da gastronomia e inclui também a pesca artesanal. O estado do Rio de Janeiro é um estado que tem mais de 600 quilômetros de litoral, que já foi o maior produtor de pescados do Brasil e que tem caído nessa produção ao longo do tempo. O estado do Rio de Janeiro também é o estado, no Brasil, que nos últimos oito anos mais perdeu o emprego. Ou seja, é um estado em que é urgente a gente debater política de geração de trabalho, de geração de renda, política de enfrentamento à fome, de garantia de alimentação digna e saudável. E a pesca artesanal é uma resposta para tudo isso. Historicamente, a pesca faz parte do nosso estado, vem sofrendo com esvaziamento, vem sofrendo com desestruturação das políticas públicas, em alguns casos vem sofrendo até com a falta de reconhecimento. A gente acompanha, por exemplo, o caso dos marisqueiros e das marisqueiras, que vão sendo muitas vezes jogados numa informalidade que vai beirando a ilegalidade e não só não tem direito sequer a defesa, sequer a políticas que todos os pescadores deveriam ter, como vão passando a ser perseguidos, proibidos de atuar, em alguns casos até criminalizados. A gente não quer isso. A gente quer fortalecer a pesca artesanal nas suas diferentes dimensões. A gente entende que o fortalecimento da pesca artesanal é fundamental para que a gente garanta trabalho digno para milhares de trabalhadores e trabalhadoras que hoje já se dedicam à pesca e que a gente possa fazer com que outros milhares de trabalhadores e trabalhadoras, que, pelas diferentes dificuldades, inclusive a poluição, a contaminação das águas, que, em muitos casos, têm feito diminuir o estoque de pescado, a gente consiga ter, então, nessa frente uma política mais estruturada de garantir direito ao trabalho digno, de garantir uma série de políticas públicas fundamentais. Eu vou vendo aqui companheiros e companheiras de diferentes momentos. Citei aqui os marisqueiros. Veja aqui o Dinho, que a gente acompanhou uma covardia que foi feita lá quando interromperam os pescadores de Santa Cruz. A gente fez lá diligência para garantir o trânsito das embarcações lá no canal. E a gente acha que é fundamental a gente ter uma agenda positiva. Então, essa parceria aqui com a deputada Marina, com a Comissão de Segurança Alimentar, ela é fundamental para a gente conseguir batalhar, melhorar as políticas públicas e garantir um caminho mais estruturado, onde a economia popular e solidária e a pesca artesanal sejam uma alternativa de trabalho digno para o Estado do Rio de Janeiro. E não há melhor maneira de impulsionar isso começando a ouvir quem está na ponta, tanto fazendo a política pública como fazendo seu trabalho para garantir comida boa, comida de qualidade na mesa das pessoas, que é o que os pescadores artesanais fazem. Então, boa audiência para todos nós. E obrigado, Marina, por essa parceria. Quero registrar aqui a presença de Altra Simón, que é assessora do deputado Carlos Mink, nosso grande parceiro também aqui na Assembleia Legislativa. Antônio Osório da Silva, que é assessora do deputado estadual Professor Josemar. Muito obrigada. Também um grande parceiro em toda a nossa luta. O Cícero Lisboa, que é assessor representante do mandato da deputada Gisele Monteiro. Muito obrigada, Cícero. Também um abraço para a deputada Gisele. E a Zezé, a querida Maria José, que é assessora da deputada Marta Rocha. Também grandes companheiras aqui, parceiras aqui do nosso trabalho aqui na Assembleia Legislativa. Também o Tarcísio Teixeira, que é assessor do vereador Carlo Caiado. E é também da ONG Eu Amo Guaratiba. Então, também sejam bem-vindos. Muito obrigada pela presença de vocês e um forte abraço para os nossos colegas parlamentares, tanto da Câmara de Vereadores como da Assembleia Legislativa Estadual. Então, para compor a mesa, gostaria de convidar as seguintes representações e a quem eu deixo meu forte agradecimento pela presença de vocês já de estarem aqui na mesa, de estarem fazendo essa contribuição, mas por todo o trabalho também e pela atenção que tem com esse tema. Então, quero chamar a Maria Paula Almeida, pela Superintendência Federal da Pesca e Aquicultura. Seja bem-vinda. Também convidar o senhor capitão dos portos, CMG Alessander Antunes, Peixoto, da Capitania dos Portos do Rio de Janeiro. Muito bem-vinda. Também convidar Luana Perestrello Palmeira, da Fundação do Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro, a FIPERJ. Convidar Thales Arco Verde Treijer, da Defensoria Pública da União. Grande Thales. Convidar também Jandira Rocha de Oliveira, da Associação de Caranguejeiros e Amigos do Mangue de Magé e da Rede Nós da Guanabara. Vocês vão identificando aí que na mesa tem os nomes, não é? A Jandira ficou do outro lado. Também convidar Fábio Fabiano, do Movimento Bahia Viva. Patrícia Pereira da Silva, PEA, da PESCART. Chegou? Estava a caminho a Patrícia? Obrigada. Também convidar Isaac Alves de Oliveira, do Fórum dos Pescadores em Defesa da Baía de Cepitiba e a Associação de Pescadores e Agricultores da Pedra de Guaratiba. Também convidar Milton Pardal. Milton Pardal, da PASP. E Vitor Tinoco, coordenador do MDA do Rio de Janeiro, que vai chegar mais tarde. Não chegou ainda, depois ele vai chegar. E Luiz Furtado, presidente da Fererge. Fererge? Fererge, desculpa. Luiz Furtado, presidente da Fererge. Muito obrigada, Luiz. Também deixar aqui registrado que foram convidados também representantes do IBAMA, o ICMBio, o CETRAP, INEA, CEAPA, EMATER e Petrobras. Mas, infelizmente, não tivemos confirmação de indicação desses. E dizer para vocês que nós teremos exposição de todos esses membros aqui da mesa. Eu e o deputado Flávio Serafini vamos nos intercambiar aqui na direção, na coordenação das falas da mesa. Então, veja que nós temos uma mesa bem representante, mas não vamos ficar só com a mesa. A gente quer também ouvir os diversos representantes aqui, outros que têm de outras organizações, instituições e também trabalhadores e trabalhadoras. Então, infelizmente, a gente vai ter que ter um tempinho, digamos assim, um pouco limitado aí da nossa fala aqui. Podemos começar, Maria, contigo, pela Maria Paula Almeida, que é da Superintendência Federal da Pesca e Aquicultura. Boa tarde a todos, a todas, senhor deputado, senhora deputada. Senhor capitão dos portos, demais representantes, autoridades, pescadores e pescadoras artesanais do estado do Rio de Janeiro. Primeiro, eu queria dizer que eu estou representando aqui a Superintendência Federal de Pesca e Aquicultura no Rio de Janeiro. O meu superintendente não pode estar presente, a gente está na Semana do Pescado. e ele, infelizmente, já tinha outra atividade, mas ele está à disposição para o que os senhores tratarem aqui e eu vou levar para ele. Então, é isso. Eu sou Maria Paula Almeida, sou do quadro efetivo e técnico da Superintendência Federal do Rio de Janeiro, da Pesca e Aquicultura no Rio de Janeiro. Pode passar o slide, por favor. Esse é o organograma do Ministério. Acho que os senhores não vão poder ver a fundo, porque está muito pequeno. Mas eu queria dizer que uma novidade que nós temos é que foi criada a Secretaria Nacional de Pesca Artesanal. Então, quando foi recriado o Ministério da Pesca, agora em 2023, foi criada essa secretaria específica para tratar da pesca artesanal, para tratar das questões específicas da pesca artesanal. Nas outras gestões, nós tínhamos apenas departamentos ou secretarias que tratavam do ordenamento pesqueiro ou do registro do pescador, tudo junto, pesca industrial e pesca artesanal. Então, essa é uma novidade que essa nova gestão traz. E, compondo essa secretaria, estão muitos movimentos sociais, muitas pessoas que são ligadas à pesca artesanal. E, em cada um dos estados da federação, nós temos a Superintendência Federal, que é o caso da gente. A gente fica ali na Praça Mauá, aqui no Rio de Janeiro. Pode passar. Então, foi lançado o Programa Nacional da Pesca Artesanal. Agora, dia 2 de agosto, com a presença do presidente Lula, foi lançado esse programa, que é um programa muito interessante. Vai ter várias facetas, várias áreas de atuação. E que ela pretende fazer acordos de cooperação com vários outros ministérios. Ministério da Cultura, Ministério da Educação. E, só para dar um exemplo aqui, para não me alongar, por exemplo, com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Combate à Fome, que seria a inclusão do pescado, tanto na merenda escolar como na aquisição de PAA, que é uma questão fundamental, que a gente tem que vencer todos os problemas em relação a isso. Então, essa é uma grande novidade que eu queria dizer para os senhores, que se chama Boa Maré, o nome dessa ação. Então, a gente aqui no Estado do Rio de Janeiro, a gente não recebeu a secretaria, a gente vai receber, e aí a gente vai convidar também os senhores e senhoras para a gente tratar desse programa específico. Pode passar. Então, agora vamos falar do RGP, Registro Geral da Pesca, que é a Carteira de Pescador Profissional, certo? Então, eu sei que é um problema para os senhores e senhoras essa questão do registro da pesca. Então, o pescador e pescadora profissional, o documento principal dele é a Carteira de Pescador, certo? Só que, desde 2015, nós não emitíamos mais, até 2022, a Carteira de Pescador Profissional. Por quê? Por uma série de questões de fraude do defeso. Então, a CGU, a AGU, a Polícia Federal ordenaram o fim da emissão das carteiras. Então, de 2015 a 2022, quando iniciou o novo programa que está ali, o novo sistema, a gente emitiu protocolos de documentação. Com esse protocolo, o pescador pode, podia e pode, exercer a sua atividade como pescador e, a partir de um acordo judicial também com o INSS, solicitar, talvez, fazer jus ao defeso e aos outros benefícios. Então, o que a gente tem hoje no estado do Rio de Janeiro? A gente emitiu, entre 2014 e 2022, 8.330 protocolos. Esses pescadores são portadores de protocolos que podem exercer a sua atividade, certo? E a gente tem, no sistema antigo, que já está registrado e que faz a sua manutenção, 11.200 pescadores. Então, esse é o nosso universo. A partir de 2022, quando iniciou o cadastramento e recadastramento, as pessoas que tinham o protocolo tinham que fazer o cadastramento, colocar lá seu protocolo, a data inicial da carteira seria a data do protocolo, certo? 2014, 15, tanto faz. E os pescadores iniciais, que nunca foram pescadores ou nunca pediram a sua carteira, entra como inicial. E esses 11.200, eles têm que fazer o recadastramento no sistema. Alguns já fizeram, tá? Eu solicito aos senhores que urgentemente façam o recadastramento para quem já tem carteira. Então, hoje, a gente tem isso, essa situação. E ainda temos 3.500 pescadores que já solicitaram o cadastramento e recadastramento para análise. Nossa, nós somos muitos poucos servidores, nós somos só seis servidores da pesca no Estado Federal. Então, a gente está numa força-tarefa. Nesse mês ainda, vai ser feita uma força-tarefa de 40 servidores que vão ficar em Pernambuco realizando essa ação de análise dos cadastros, certo? Então, a gente está observando isso, a gente sabe que é preocupante, a gente sabe dos problemas, mas a gente está ativo fazendo isso, tá bom? Pode passar. Queria dizer também que a gente tem esse programa de pesca legal para aquela área onde a colônia não é atuante, onde não tem internet. Então, a gente fez na Ilha Grande uma ação com os caissaras. A gente conseguiu registrar 150 pescadores e pescadoras artesanais caissaras daquela região, que tem muita dificuldade dentro da ilha. É isso, pode passar. E, por fim, vou falar do ordenamento pesqueiro, que são as regras, as normas de onde pode pescar. O que pode pescar pode ser por espécie, pode ser por região. E nós recebemos essas demandas e tratamos especificamente do Estado do Rio de Janeiro, embora as portarias sejam publicadas em Brasília. Nós temos uma gestão compartilhada, o Ministério da Pesca e Agricultura, o Ministério do Meio Ambiente. Mas, assim, algumas portarias, recentemente, por exemplo, a portaria da pesca de Araruama, as regras de poder pescar em Araruama. A gente tem uma minuta para a Saquarema. Todo o sistema lagunar nosso, da região dos lagos, a gente está ordenando. Então, é importante isso, é muito importante, porque a gente tem questões específicas, pescarias específicas, que, muitas vezes, na lei nacional, a gente não pode ser mais aberto do que as leis federais. A gente pode ser mais restritivo ou ordenar certas pescarias que são próprias nossas. Então, é fundamental o ordenamento pesqueiro. Pode passar. E, por fim, aí estão nossos contatos. A gente tem dois e-mails, um para embarcação. Não tratei nada de embarcação aqui, mas a gente também trata da questão da embarcação. E atendimento ao pescador. É isso. Obrigada. Bom, gente, quero registrar a presença do André Medeiros, assessor da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, da Jaqueline Paula e da Júlia Maia, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social da Prefeitura do Rio de Janeiro, da Jandira Rocha, do Fórum de Economia Solidária de Magé, da Luana Seixas, representante do projeto Meros do Brasil, do Ulisses e do Carlos Augusto, representantes do Centro Social, Educação e Cultura da Rocinha, da Luciana Machado, da Associação de Pescadores Lutando pela Vida, da Gabriele Souza e do Luiz Carlos da Silva, coordenadores do Projeto Educacional Ambiental. Na sequência, a gente vai ler e registrar aqui a presença de outras pessoas importantes. E agora eu passo a palavra para o Tales Arco Verde, defensor público federal. Obrigado, Tales, pela sua presença aqui na nossa audiência. Boa tarde a todos e todas. Parabenizar e saudar a deputada Marina, o deputado Flávio, já parceiros em todas as demandas que a gente tem. Ao início da audiência aqui, a gente teve uma música do Dorival Caymmi. Eu queria lembrar aqui que a gente pode adotar também o Belchior, ainda somos os mesmos. Eu sou defensor público federal, com atuação em todo o estado do Rio de Janeiro. A realidade da colega da Pesca é muito similar à realidade da DPU. Infelizmente, a gente só está em quatro municípios aqui do estado. Para resolver isso, para tentar amenizar isso, a gente tem uma atuação hoje no posto que eu ocupo de defensor regional de direitos humanos por todo o estado. Infelizmente, a gente não consegue atender individualmente as pessoas. Mas, em todo o estado, a gente consegue atuar coletivamente. Eu tenho processos aqui, a deputada Marina, o deputado Flávio, já conhece a nossa atuação. Tenho processo em Paraty, tenho processo em Campos, tenho processo em Petrópolis, tenho processo em Teresópolis, tenho processo em todos esses lugares onde a DPU, infelizmente, não está instalada. Não está instalada. Mas a gente procura se multiplicar muito através da atuação dos movimentos sociais, da sociedade civil organizada, inclusive da sociedade civil, às vezes não tão organizada assim, desorganizada. A gente tenta se multiplicar dessa forma, que é o que, enfim, deputados com atuação popular, como o Flávio e como a Marina, têm por mote. E aí eu fico muito feliz de chamá-los de parceiros e parceiras. A gente tem uma política aqui de tentar acompanhar esses movimentos. A gente tem um problema muito sério que a gente se depara na DPU, que é essa questão colocada pelo colega da pesca aqui, com relação à informatização desses procedimentos todos. Então, assim, movimentem isso. Eu vejo aqui que há lideranças aqui do movimento pesqueiro, da pesca artesanal. Movimentem isso junto à deputada Marina, deputado Flávio. A gente consegue construir alguma coisa com relação a isso, onde eventualmente não está legal, essa questão, o acesso é mais difícil. A gente consegue instar a administração pública a fazer esses mutirões. A gente tenta se multiplicar dessa forma. Infelizmente, eu tive um problema médico, que eu vou ter que sair logo mais, mas eu quero aqui me colocar extremamente à disposição de todos e todas aqui, me colocar pessoalmente envolvido na questão, que é muito séria, é muito grave para uma população tão machucada, um grupo social tão machucado e tão difícil ser pescador artesanal no nosso país. Enfim, é isso. tentar, ao máximo, atendê-los da melhor maneira possível, apesar de ser um exército de um homem só aqui. A gente pode colocar aí também um grupo desses de rock dos anos 1980, que tinha esse refrão aí numa música. Mas a gente pode fazer coisas muito interessantes em parceria com os movimentos sociais, como a gente sempre vem fazendo. Acontece que meio que por mágica, quando um movimento social e uma burocracia estatal envolvida efetivamente em resolver esses garragalos estão juntos, quando a gente tem essa parceria, as coisas acontecem, gente. Eu tenho muita confiança nisso e plena certeza de que a gente tem parceiros e parceiras aqui imbuídos fielmente desse propósito. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Tales. Espero que dê tudo certo no seu compromisso aí. Esperamos você de volta. Também quero registrar aqui a presença do Maxwell José Monteiro da Costa, presidente do Sindicato dos Pescadores do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. A Tayane e Denancy, representantes da Unipesca de São Gonçalo. Também registrar a presença delas aqui. Também o Edmir Celestino, do GT de Extensão e Pesquisa do MPA, do Ministério da Pesca. O Sérgio Roberto Aníbal, que é pesquisador da UFRJ. Está sempre com a gente aí. Seja bem-vindo. A Andréa Sepúlveda, que é defensora pública do Estado do Rio de Janeiro. Também sempre presente aí conosco. Bem-vinda. E vou passar agora a palavra, então, ao senhor capitão dos portos, Alessander Antunes Peixoto. Por favor. Boa tarde a todos. Senhora deputada Marina do MST, senhor deputado Flávio Serafini, em nome de quem saúdo a todas as autoridades presentes, e, em especial, gostaria de saudar a todos os líderes das colônias de pescadores, os representantes de todos os pescadores artesanais aqui presentes. Agradeço, em especial, a deputada Marina por ter me convidado como capitão dos portos para fazer parte desse momento. Da minha parte, é uma alegria poder divulgar um pouco do trabalho que a capitania dos portos faz diariamente em prol dos nossos pescadores. Com certeza, ainda podemos avançar bastante, mas nós temos consciência de que temos feito, cada dia, um pouquinho mais para os nossos pescadores, que merecem muito e precisam da gente. Então, peço desculpas aqui por discordar um pouco do senhor defensor público, quando falou que o trabalho de um exército de um homem só, eu acho que também é da marinha e não é de um homem só. E é um trabalho que é feito diariamente em prol de quem precisa e de quem nós devemos, conforme o deputado Flávio Serafini falou no início, devemos o pescado que é colocado sobre a nossa mesa. Então, eu gostaria de divulgar só um pouquinho, conforme a deputada falou, o tempo é escasso, mas só um pouquinho do trabalho que nós fazemos na capitania. Além das reuniões, que eu tenho uma dívida grande com os pescadores, que a nossa tentativa é fazermos reuniões mensais, mas não conseguimos, mas nessas reuniões eu tenho o prazer de ver muitos dos que estão aqui representando os pescadores. O grande trabalho que nós fazemos são as ações sociais, em prol dos pescadores artesanais. Inclusive, eu aproveito para divulgar que faremos uma agora no dia 15 de setembro, está bem próxima. Nessas ações sociais, nós teremos agora a nossa quinta edição, através de uma associação de empresas, parceiras e de autoridades, nós fazemos um movimento para regularizar embarcações dos pescadores. Na última ação social, regularizamos 100 embarcações, pretendemos fazer o mesmo nessa próxima. Um dos entraves que foi citado aqui pela deputada ao início, para que os pescadores possam trabalhar dignamente, é a parte da emissão, da documentação das embarcações. Existem requisitos legais, existem documentos que têm que ser emitidos, existe a anotação de responsabilidade técnica de um engenheiro, que tem que ser emitida para regularização de cada embarcação. Esses documentos, obviamente, o engenheiro cobra pela emissão desses documentos. Nessas ações sociais, através do aporte de recursos dessas empresas parceiras, nós emitimos, nós conseguimos a emissão desses documentos de forma gratuita para os pescadores. As empresas se associam e se cotizam para a emissão desses documentos, pagando aos engenheiros responsáveis. Além disso, nós fazemos palestras aos pescadores, sempre frisando a educação em termos de segurança do tráfego aquaviário. Nós levamos autoridades do setor ambiental para fazerem palestras também no que diz respeito à educação ambiental. A praticagem também participa, falamos sobre a segurança nos canais de navegação. É um evento bastante bacana e, inclusive, eu respondi ao convite da senhora, deputada, convidando para que a senhora, se pudesse, a agenda permitir, participe com a gente, dia 15 de setembro. Então, nós trouxemos aqui uma... Eu não diria que é uma apresentação, somente algumas fotos dos últimos eventos que nós participamos. Peço desculpas que essas fotos estão um pouco distorcidas, mas não sei se a gente poderia passar. São somente para ilustrar esses momentos, que já vamos para a nossa quinta edição. Aí, nessa primeira foto, temos uma foto que foi realizada por um drone, mostrando o número das embarcações ali atracadas ao redor da balsa, onde nós fizemos os trabalhos de cadastramento dessas embarcações. Depois dessa foto aí, surgiram outras. Isso foi no 24 de março desse ano. Inclusive, teve uma... Passou o Globocop, no momento, e divulgou que estava havendo alguma manifestação dos pescadores, reclamando do aumento do combustível, mas não foi nada disso. Aquilo aí era uma ação social. Estaleceu o projeto. Era um projeto, uma ação social, que estava sendo realizada. Então, temos algumas outras fotos, só para efeito de ilustração. Mais uma vez, não ficaram muito boas ali. Mas é um momento que não foi iniciativa minha, isso já vem de meus antecessores, só estou dando continuidade ao trabalho. Na minha gestão será feita a terceira, agora, no 15 de setembro, mas o objetivo é a gente seguir isso. A capitania seguirá isso, independente de quem esteja à frente da capitania dos portos. Então, com isso tudo, eu quero dizer somente registrar que nós temos uma grande satisfação, para mim, como capitão do esporte, ter o contato praticamente diário com os nossos pescadores. Nós sabemos que existem reclamações, aspectos que a gente tem que melhorar. Estamos trabalhando para isso, mas estamos à disposição. Contem sempre com a capitania. A maioria dos líderes aqui das colônias de pesca tem meu celular funcional. Estou à disposição a qualquer momento. Muito obrigado. Quero destacar a presença do Antônio Oscar Peixoto Vieira, que é da Secretaria Executiva do Fórum Estadual de Economia Solidária, parceiro da organização da audiência, do Alexandre Marques Cordeiro, vereador e presidente da colônia de pescadores Z4 de Cabo Frio. da Maíra Moita Salto, do Guardiões do Mar, da Maria Rita, do Instituto Marés, do Rio de Janeiro, da Criuzinei Lopes, presidente da colônia de pesca de Caxias, da Jéssica da Conceição, articuladora social da Associação dos Maricultores e Pescadores Artesanais de Jurujuba, do Sérgio Ribeiro da Silva, presidente da colônia Z14, do Inácio Farias, advogado da colônia de pescadores Z14. E a gente vai continuar lendo aqui as presenças na sequência. E agora vamos passar a palavra para a Luana Palmeira, da FIPERD, da Fundação Instituto Pesca do Estado do Rio de Janeiro. Boa tarde, bem-vinda à audiência. Boa tarde. Boa tarde a todos. Queria primeiro parabenizá-los pela organização desse evento, com muitas lideranças da pesca. Chegou onde tinha que chegar, que é na ponta. Gostaria de agradecer também o convite pela participação da FIPERD. E vou ser muito breve. A FIPERD tem como objetivo principal a pesquisa e a extensão pesqueira. A gente faz diversas análises de dados. A gente faz, atualmente, o monitoramento pesqueiro do Estado. E a gente também vai estar presente junto às lideranças, buscando essas demandas, o que eles estão precisando. E a gente vendo o que pode colaborar, o que pode orientar, principalmente com relação à regularização de RGP, CAF, agora. Todas essas políticas públicas que estão disponíveis para os pescadores, a gente tenta auxiliá-los nesse movimento. A gente faz também uma ponte importante com a gestão pesqueira e ordenamento, participando, por exemplo, de comitês de gestão, permanentes de gestão, que tem com o regional Sudeste Sul. Mas a gente tenta levar as demandas aqui do Rio e fortalecer também com dados científicos e fazer essa ponte de diálogo entre os pescadores e a academia, muitas vezes, que também é importante. A gente também passa a informação da legislação pesqueira, cursos de legislação pesqueira, tanto para a polícia, informação, polícia ambiental e informação, como também para pescadores em diversos locais, tanto unidades de conservação como associações e colônias. E estamos aí para somar, para ajudar no que for preciso. E é isso. Boa tarde a todos. Espero que seja uma ótima tarde. Muito obrigada, Luana. Também registrar a presença aqui de Dominique Souza, presidente da Colônia de Búzios. Oswaldo Soares, que é presidente da Colônia de Pescadores de Itaguaí. Também o Dinho da Pesca, que é diretor estadual da União Sindical dos Trabalhadores do Mar e dos Pescadores da Bahia do Sepetiba. Também o Heraldo Teixeira, que é da Associação da Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo. E a Cirlei, que é presidente da Colônia de Pescadores de São Fidelis. Obrigada pela presença de todos vocês. E, dando sequência aqui, então, às falas aqui da nossa audiência, quero convidar a Jandira Rocha, que é da Associação de Caranguejeiros e Amigos do Mangue de Magé e da Rede Nós da Guanabara. Mariana, Jandira, só antes da Jandira falar, posso só fazer uma observação? Acho que a gente agora teve a fala dos representantes do poder público e agora vamos para a fala dos pescadores, das representações da sociedade. E é muito importante trazer as demandas, trazer as experiências, o que quiser partilhar que é legal, o que está funcionando, e trazer também as demandas para que a gente possa depois conseguir encaminhar. Aqui tem a FIPES, a Capitania, e aí é importante a gente ter esse mapeamento para poder depois nos encaminhamentos fazer. Então, é importante todo mundo se sentir à vontade para apresentar as demandas e os problemas que a gente precisa ajudar. Está bom? Só fazer a sua observação. Então, está, Mariana. Obrigada. Boa tarde. Então, é um prazer estar aqui com vocês. A casa é tão cheia e tanta gente para exatamente fazer essas demandas que o novo deputado está falando. Eu quero também saudar a mesa que está aqui, o deputado Flávio Serafini, que é um parceiro da Economia Solidária, a Marina, do MST também, que compõe essa frente parlamentar, que tem nos ajudado bastante. e cumprimentar todos os que estão aqui na mesa. Enfim, eu trouxe aqui um pouco da demanda que a gente, ao longo desses meses, vem construindo um documento. E, juntamente com o pessoal da ACAM, que o pessoal da diretoria hoje não pode estar aqui, eu não faço parte da diretoria da ACAM, mas a gente está muito ligado a essa coisa da pesca. Eu moro em Magé. E o Fórum de Economia Solidária tem o GD da Pesca, o qual a gente vem afinando essas falas com relação à pesca no nosso município. Então, a maioria concorda que ainda a documentação é uma coisa que precisa muito avançar no nosso município. Nosso município tem várias associações, mas, mesmo assim, encontram barreiras. sede própria, que a maioria não tem. São poucas as associações que têm sede própria, que têm CAIS, que têm o local do pescador chegar com o pescado. Então, assim, é complicado. A gente já esteve falando isso com a Alícia, com as assessores e apresentando isso tudo. Uma coisa muito importante, dragagem dos rios e canais. Por quê? O pescador sai para pescar, termina a pescaria e tem que esperar a maré. Por isso, até que o Rafael, que é o presidente da CAN, não está aqui hoje, porque tem que esperar a maré para poder ele retornar da pesca. Enquanto isso, o pescado está no barco perdendo a qualidade e ele, que já está cansado, esperando a maré para poder voltar para casa. Então, assim, às vezes a gente consegue, mas aí o INEA impede o trabalho de dragagem dos rios e canais. Então, assim, o pescador fica na Bahia esperando essa maré para poder retornar ao local, para poder vender, enfim, cuidar do pescado. E uma questão também importante é que a maioria lá no nosso município, quem ganha muito dinheiro com a pesca, geralmente é o atravessador, porque ele vai comprar esse pescado, o preço está lá embaixo. E quando a gente vai numa peixaria comprar um quilo de tainha, é outro preço. Então, assim, eles colocam o preço do pescado lá embaixo e o pescador mesmo perde muito dinheiro com isso. Então, precisa ter políticas que valorizem, como o curso que a gente fez até com o André Medeiros, que está aqui presente lá da Flipage, um curso muito bacana de aproveitamento... Não, não foi com o André Medeiros, não, foi com... Esqueci, o André, a gente fez outro curso. Foi com a Flipage, foi outro, esqueci o nome dele agora. Que a gente fez um aproveitamento completo do pescado. Então, assim, mas a gente não tem estrutura, a gente aprendeu a fazer. Mas aí tem que ter essa política para a associação, para o grupo conseguir fazer uma cozinha especial para fazer esse manejo, para valorizar, agregar valor ao nosso pescado, que diminuiu muito. Eu diria, sim, que a pescaria na Baía de Guanabara, no ano de 2000, de para cá, mudou muito. que muita gente, depois do derramamento de óleo, teve muita dificuldade, muitas pessoas não conseguiram cadastrar, receber auxílio, entendeu? E teve muita gente que não teve direito fazendo isso, se cadastrando e recebendo auxílio da Petrobras, enquanto que o derramamento foi naquele ano, mas a gente até hoje colhe os frutos desse acidente, que foi um acidente que marcou a vida do pescador da Baía de Guanabara. Gostaria muito também de falar da valorização das mulheres no pescado, que até outro dia não se tinha conhecimento da mulher pescadora, entendeu? E ela não só pesca, como cuida desse pescado, quando o marido chega exausto, é ela que cuida, na maioria das vezes, que sai para vender o pescado. E ela acaba recebendo muito, pegando muita doença por conta desse manejo de pescaria também, isso quando ela também pesca. Então, ter essa valorização da mulher e da mulher poder receber o defeso que, às vezes, nem todas recebem, agora que está melhorando isso, mas ainda há uma deficiência muito grande. Bom, temos mais demanda, mas eu vou deixar para os colegas que estão aqui que vão, com certeza, complementar aquilo que, eventualmente, a gente esqueceu. Mas, com certeza, se isso aí acontecer, já ajuda bastante para a gente, entendeu? Já vai ajudar bastante. Muito obrigada. Registrar a presença do Carlos José Cardoso, representante do Sintropab, João Grandão, da APASP, Ricardo Francisco, da Fundação ODERG, Henrique de Oliveira, representante da Associação de Pescadores de Saquarema e da Pastoral de Ecologia Integral. e chamar para fazer uso da palavra o Fábio Fabiano, do Movimento Bahia Viva. Boa tarde para todos e todas. Agradecer aqui à Marina, do MST, pelo convite. Estou representando o Bahia Viva, na pessoa do Sérgio Ricardo, e Vinícius, que é outro diretor, está aqui presente. Bom, eu trabalho mais na região dos lagos, sou o Bahia Viva Lagos. O Bahia Viva não é uma entidade de pescadores, mas que trabalha com os pescadores, principalmente no apoio da formação de suas associações. Vários projetos foram aprovados agora pelo Fumbio, que estamos desenvolvendo, principalmente nas comunidades de Sepitiba, Raio do Cabo, Itaipu, e também Tubiacanga, onde foram desenvolvidas várias ações, tanto de pias, que eram necessárias, como também de infraestruturas. O problema é que, na realidade, temos um sério problema nisso tudo, que são os territórios da pesca. E os territórios da pesca hoje praticamente estão sendo distintos, não só por especulação imobiliária, por estaleiros, a zona costeira hoje está toda tomada por isso, se os pescadores, na realidade, estão perdendo seus espaços. E o que é mais agravante ainda é a poluição que ocorre nesses lugares. Tanto na Baía de Guanabara, nós temos agora um projeto que é de recuperação, participativa da Baía de Guanabara, isso com a Universidade de Maryland, que é a co-irmã da cidade do Rio de Janeiro. Nós estamos nessa parceria para tentar realmente um pool de universidades, e a criação da Universidade do Mar, exatamente para colocar o pescador na universidade, não só a universidade ir até onde está a pesca e sugar praticamente os dados, depois volta com documentos que a comunidade praticamente não sabe ler. Isso é importante. Sem território não tem pesca, e a poluição está piorando a situação alimentar dos pescadores, porque a poluição está fazendo com que os pesques e pesques sejam poluídos e sejam envenenados por isso. Então, além da perda do território, temos grandes poluições que são trazidas por todos esses empreendimentos costeiros. Estamos agora com uma PEC absurda de acabar com a faixa de marinha, tentando privatizar, inclusive, praia. Talvez estejam pensando nisso, porque daqui a 50 anos, de repente, esteja muita coisa debaixo d'água. Então, pode ser que eles queiram vender agora para quem comprar perder a área. Mas é um absurdo pensar nessa forma que os pescadores dependem dessa área. Foi igual a Itaipu, quando dividiu a lagoa. E aí o que aconteceu? O pescador teve que sair da beira da praia para morar em outro lugar. Como é que o pescador vai acompanhar toda essa questão da pesca, da moção, que é preciso estar acompanhando? O pescador que não está na beira da praia vai saber ao sudoeste, lá no centro da cidade, etc. É meio complicado. A questão também que eu queria colocar, além da perda dos territórios, é a questão da compensação ambiental, que a gente trabalha com esses... Fumbio, etc. Eu só queria dizer que a compensação ambiental realmente não compensa. Muitas das vezes, ela paga uma merreca para os pescadores e sempre está na cabeça dos poluidores e dos grandes empreendimentos que têm que trabalhar pesca predatória com o pescador. Olha, eu acho que deveria ensinar o pescador a se defender das off-shores, porque isso não acontece. Então, não é o pescador que faz pesca artesanal, porque a pesca industrial está aí largada e, em detenimento da pesca industrial, quem é mais focalizado é a pesca artesanal, porque está na praia, é mais fácil, não tem barco, não tem dinheiro, não tem gente para ir. Então, eu coloco aqui esse grande desafio, que é trabalhar a questão dos territórios. E aí temos PNPCT, nós temos legislações que amparam exatamente essas áreas que são áreas de comunidades tradicionais e que, na realidade, estão sendo retiradas. Existe até uma lei estadual que protege essa área e que, até hoje, ninguém fez nada por isso. Então, chamar atenção sobre isso. A questão também das escolas de pesca. Todo mundo fala que pescador, os filhos não querem mais pescar, mas será que realmente eles não querem mais pescar ou porque realmente a pesca artesanal está em uma decadência, apesar de produzir o alimento nacional para o consumo interno? Então, de qualidade, sim. E o que estou chamando a atenção é que essa qualidade depende dos lugares que estão despoluídos ou poluídos. Então, muita gente que mora em Sepitiba, eu conheço famílias de pessoas que eram do Ibama que morreram de câncer. A família inteira morreu de câncer. E é isso tudo por contaminação de água. E a gente fala de empreendimento, de portos etc. E todos aí cada vez têm mais. Macaia quer mais um, Porto do Açucu, mais não sei quem. Agora, Rio das Ocho também está querendo fazer outro. Então, quer dizer, a gente não vai ter mais áreas de pesca artesanal. Porque essas áreas são privatizadas. Essas áreas são particularizadas. E não é sinônimo de particular, é privatizar que se preserva nada. Pelo contrário, você está tirando a área de pesca artesanal, de território de moradia dos pescadores. Quem conhece aí a Baía de Guanabara, melhor do que eu, sabe do que estou falando. Há muitos anos, pois é, mas há muitos anos atrás, a colônia de Caju era poderosíssima. Hoje não tem mais. Então, uma outra questão, essa questão da pesca, porque é importante que eu me lembre, Tamandaré, em Pernambuco, formou pescadores que pescavam no Uruguai, pescavam em tudo quanto é lugar. Nós estamos falando de pesca social. Agora, não justifica o pescador deixar de pescar porque os filhos não querem mais ter, não querem ser mais pescadores. Por quê? Porque realmente está complicado. Está difícil sobreviver na pesca artesanal do jeito que a coisa está indo. A questão também dos defesos, eles têm que ser locais regionalizados. Já foi demonstrado, eu fui da SUDEP, IBAMA, ICMBio, e aí é o grande desafio, porque ninguém prova que uma comunidade tradicional de 20 e poucos barcos vai trazer um prejuízo para o estoque de sardinha nacional. E os picos são nacionais, mas regionalmente não funcionam assim. Rio São João, Búzios, uma opção de outros lugares, porque nós temos água quente, com lama de fundo, a sardinha praticamente desova muito antes do defeso. Isso está sendo visto caranguejo também no Rio São João. Então, se criou um monitoramento comunitário exatamente para essa participação da comunidade que é produtiva e para trazer realmente seu conhecimento, porque ela não é uma pesca industrial. O que está acontecendo hoje? Muitos caranguejeiros estão vindo no Brasil, no Rio de Janeiro, pegar camarão para levar para outros estados, para repovoamento. Enquanto isso, aqui, nós ficamos amigas. E as famílias de caranguejeiros, pelo menos aí que eu conheço, por exemplo, o pessoal de Mexilhão, de Sepitiba, o território delas é um território totalmente impossível de ter legalização. Mas todo pescador está na beira da praia, ou não é? Ou beira do rio. Então, esses são lugares que eles têm que morar, porque eles vivem disso. Então, tem que acompanhar toda essa questão da pesca. E, para terminar, eu queria só dizer que... Bom, acabei. Obrigado. Muito obrigada, Fábio, por suas colocações, reflexões, muito importantes para todos nós. Muito obrigado. Um vínculo aqui, depois vou fazer um comentário sobre isso, do quanto a nossa luta pelos bens da natureza, eles são dialogos com o campo, com a cidade, com as águas, com as florestas, com o campo. Então, a gente pensar hoje o papel, como é que o capital trata os bens da natureza, como a terra, a água, a semente, a biodiversidade como um todo, e como, de um lado, um projeto disputa o capital, e, do outro, é o povo, o povo, os trabalhadores, e as condições de trabalho, e os frutos que geram disso. Então, eu acho que temos aqui, nessa audiência pública, deputado Flávio, uma grande representação e uma configuração que tem a ver com a soberania nacional, com a soberania do país, com o tema da alimentação, com os direitos dos trabalhadores, com quem está se apropriando, com os bens da natureza. Então, acho que nós estamos... Eu acho que é uma audiência muito importante para o conjunto da sociedade brasileira, não só dos trabalhadores e trabalhadoras, pescadores e pescadoras, ou quem lida só com as águas. Então, estou muito feliz já com a representação e a apresentação que está aqui nessa audiência hoje, com o que nós estamos podendo capturar, podendo pescar daqui, dos elementos que estão sendo colocados aqui. Já estou muito feliz por isso, mas acho que ainda tem muito pela frente. A gente ainda vai colher muito aqui dessa audiência. Então, quero passar agora a palavra para a Patrícia, Patrícia Pereira da Silva, ela que representa aqui a Pescarte. Tudo bom? Bom dia, pessoal. Obrigada, deputada Marina. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde à mesa. Pessoal, eu sou Patrícia Pereira, eu sou filha de pescador, estou aqui, me sinto, eu não sou, mas me sinto representante da pesca por nascença. Nasci na pesca, nasci na rechiga de maçambado em Praia Seca, entre o Maia e a Lagoa de Araruama, entre o Oceano Atlântico e a Lagoa, e entre Saquarema e Arraial. Então, o que acontece? Estou aqui como filha de pescador e como educadora socioambiental do Projeto Pescarte. Eu gostaria que a equipe do Projeto Pescarte, os pescadores que estão representando os dez municípios da Bacia de Campos, levantasse para a mesa, ver vocês, ver vocês aqui, porque é difícil, gente. É muito difícil. Parabéns. É muito difícil a gente conseguir acessar os espaços de debate e decisão. A gente veio em carreata até aqui. O pessoal acordou cedo, veio... É um momento idealizado que a gente quer estar aqui. Cada um desses que levantou e cada um que está aqui na plenária tem suas demandas. Elas precisam ser ouvidas. Acho que a demanda que a gente traz aqui é um momento curto. A gente fica um pouco nervoso também. a gente acaba não falando tudo. E o tudo, ainda tem mais tudo, que se desdobra. As demandas se desdobram em outras demandas e outras pendências. Então, o Projeto Pescarte é um projeto do licenciamento ambiental federal conduzido pelo Ibama. É uma exigência dentro do licenciamento. No caso, a empresa que sofre essa exigência, que o Pescarte é uma condicionante, é a Petrobras. E o Pescarte é um projeto que seu objetivo é fortalecer a organização comunitária da pesca artesanal através de projetos de geração de trabalho e renda. Porque não fortalecer a nossa classe com o nosso ofício, gerando projetos. Então, tem esse âmbito também compensatório. E, com relação à insegurança alimentar, também é um assunto muito importante dentro da pesquisa do Projeto Pescarte. O projeto faz uma pesquisa enorme, gente. Nos dez municípios da Bacia de Campos, a nossa pretensão é entrevistar 10 mil pescadores, porque os pescadores visíveis não são só os que têm RGP. Tem aqueles também que estão na invisibilidade que não têm RGP. Muitos até vêm a falecer sem seus direitos trabalhistas. a nossa classe é uma classe de trabalhadores, trabalhadores da pesca. Além de trabalho, é um modo de vida. E a gente poderia falar que ora sobre o território pesqueiro, que é um território de disputa, é um território de poder. Então, não tem um território delimitado. Aqui é só pesca artesanal. É pesca artesanal e inúmeras outras atividades que impactam esse grupo, esses trabalhadores e trabalhadoras da pesca. Num censo, o pesca artes faz inúmeras perguntas. Tem um bloco só de insegurança alimentar e tem um dado que é alarmante, que, em campo dos goitacazes, a insegurança alimentar teve um percentual alto de severa em comunidade tradicional que produz alimento. Como pode um grupo tradicional, trabalhador, que pesca, traz alimento para a nossa mesa e não tem o que comer ou não tem uma alimentação variada de qualidade. Então, isso é muito impactante. Então, é um alerta. É preciso, gente, políticas públicas como da realidade da comunidade pesqueira, principalmente essas que estão sofrendo inúmeros impactos e as que não estão. Trazer exemplos de como pode avançar nessa questão. Eu acho que é por aí. Sobre o que o Flávio falou da questão do pescador não querer que seus filhos sejam pescadores. Sai muito forte essa resposta no senso da pesca. Os pescadores não querem que seus filhos sejam pescadores. Mas, quando se pergunta se tivesse uma unidade produtiva ou que eles pudessem entregar o seu peixe por preço justo, ser processado, e eles terem parte desse lucro que eles querem. Não, aí sim, eu quero meu filho na pesca. eu sofri de pescador. Quantas vezes a rede do meu pai veio vazia? Quem mais sabe de certeza? Eu fui uma criança e uma adolescente que sofri quando a rede do meu pai vinha vazia. E agora? O que a gente vai fazer? Porque esse peixe é o que a gente come e é o que vira dinheiro para comprar os outros itens da nossa alimentação. E agora? O que fazer com essa rede vazia? Então, quando eu via o rosto do meu pai quando aquela rede via vazia e era aquele e agora? E o agora era para a gente que é da geração da pesca. E, sim, as empresas, inúmeras empresas, não só as de petróleo, impactam e eu sou parte dessa geração que foi impactada. A vida da gente podia ter sido melhor? Podia. E tem inúmeras questões, gente. Tem o PAA e o PNAI que os pescadores da pesca artesanal, como que eles vão atender toda a demanda de uma cadeia escolar de um município? Um exemplo, se tiver um município com 42 escolas, a pesca artesanal vai ter que atender essas 42 escolas. Como? Se ele não tem caminhões, não tem logística, como que vai atender? Ele sabe chegar, ele chega com o teu peixe ali, na margem do mar ou da lagoa ou do rio ou do lago, comercialização que a Jandira falou. Geralmente, já tem um atravessador ali aguardando. Quantas vezes já vem em Raul do Cabo, que é a família do meu pai de Raul do Cabo, o bonito ser vendido a 80 centavos. Um real em 50 era luz. Entrega para o atravessador que atravessa para outras pessoas e ele geralmente vai para empresas dilatadas e tudo mais e ganha preço. Eu já acompanhei o meu pai até o mercado municipal de Araruama, como o meu pai colocava, puxava num bugre ou numa aranha, colocava o peixe dentro do barco, que era onde colocava. A gente passava. O nosso porto de pesca era na praia, no oceano. Então, tinha que passar uma lagoa costeira, tinha que atravessar uma salina, uma restinga para ir para casa, lavar esse peixe que ele já levava lavado, sem areia, para ir para o mercado municipal, que era 25 quilômetros de distância, numa estrada de chão, que hoje está asfaltada, mas não era. Quando chegava lá, eu sempre ia com o meu pai, eu queria muito estar junto. Um dia, eu cheguei lá, não quiseram pagar o preço que ele achava justo. Ele deu, ele deu o peixe todo. Então, a gente viu todo aquele nosso trabalho e aí, e agora? Aquela questão de honra, ele preferiu voltar sem um centavo para casa, mesmo comprometendo a sua família, do que vender pelo preço que estavam querendo ofertar pelo pescado dele. Então, as mulheres, eu sou uma jovem mulher da pesca, a gente sempre viveu naquela posição de apoio e de ajuda. Nós não somos apoiadores e ajudadores, nós somos pescadores. e muitas representantes da pesca... E muitos representantes da pesca que estão em sua mão com um certo poder de nos ajudar a se documentar, porque tem dificuldade da documentação, todo mundo sabe, questão de internet, questão mesmo de letramento. Então, às vezes, falam, ah, vocês são marisqueiras, não são pescadores. Como assim, gente? É só um nome, mas como na lei pode se enquadrar? Não é ser fora da lei, nós podemos nos enquadrar pelo trabalho que a gente exerce. Olha, gente, então, o PA e o PNAE, a questão da desburocratização, ou criar políticas públicas de apoio para esses produtores conseguirem atender às exigências. A questão do RGP, que já foi dito aqui, e a gente sabe que precisa de uma atenção especial, por quê? Não é só a gente dar a documentação, existem inúmeros programas que você também tem que se cadastrar como o GOV e as pessoas perdem aquela senha, é um problema danado. Então, também, ter uma orientação para a própria pessoa, mas não é orientação assim, ah, toma essa cartilha. Não é isso, gente. É a pessoa entender todo esse processo para ela confiar que vai ser atendido, senão ela também entender a importância de verificar como está o andamento da sua documentação. E as portarias? A gente sabe que as portarias, quando elas culminam, vêm através de lei e tudo mais, mas, quando chega a portaria, como que eu vou mudar a minha unidade produtiva? Que é meu barco e minha rede do dia para a noite, que, às vezes, eu levei 10, 15 anos para consolidar. Então, tem que ter políticas públicas específicas para a gente conseguir também se adequar às portarias. E precisamos ser ouvidos. Somos trabalhadores, como qualquer outro trabalhador, e precisamos ser ouvidos e respeitados. Porque eu já ouvi muito assim, ah, vocês não parecem ser filhos de pescador. Por quê? Não estamos rasgados nem furados? Não. Estereótipo e verdade única, não. Somos seres de direito. Está ok? É isso. Agora é o Isaac Alves de Oliveira, do Fórum de Pescadores em Defesa da Baía de Sepetiba, da Associação de Pescadores e Agricultores da Pedra de Guaratiba. Agradecer o convite da deputada Marina, da deputada Serafine, também do Observatório Socioambiental da Baía de Sepetiba. Dizer que é muito, é uma alegria muito grande saber da presença de vários pescadores e pescadoras e também de lideranças aqui da pesca. não é, infelizmente, não é uma coisa muito comum, mas parabenizar todos os coletivos que estão aqui presentes. Dizer para a companheira que a gente também não pode esquecer da questão das doenças ocupacionais em nossas pescadoras. Isso é uma... A gente tem dados, inclusive, do reconhecimento da dificuldade que nossas mulheres têm de acesso às políticas previdenciárias, inclusive. Inclusive, quando essa mulher vai na superintendência, agora mudou um pouco, acho que até melhorou para as mulheres, porque agora a gente consegue fazer online, tirar a carteirinha, o protocolo. E, quando a mulher chegava na superintendência, nas superintendências, isso é uma coisa que é no Brasil todo. Não podia ir bem arrumada, cabelo todo despenteado, não podia estar com a unha feita, porque não era reconhecido como pescadoras. Isso era um absurdo que, infelizmente, vem sendo reparado. Dizer para a deputada Marina do MST e o deputado Serafine que Marielle, para todos aqui, Marielle está viva, ela está viva em cada um de nós aqui presentes. Mais uma vez, também dizer para a deputada Marina que a gente queria mostrar toda a nossa solidariedade com a coisa que aconteceu lá em Lumiar e que a gente não pode tolerar um absurdo desse quando uma parlamentar vai fazer uma apreciação de conta e é recebida por um grupo com aquele discurso de ódio. Isso a gente não tolera. Isso era uma coisa, essa apreciação de conta pública deveria ser uma coisa feita por todos os parlamentares. Parabenizar a deputada, parabéns. Também mandou um abraço para o Glauber. outro absurdo com o Glauber. A pessoa foi multada em um milhão de reais porque não fez um ato. Olha, então, assim, a gente parabéns aí à atuação da deputada e também do deputado Glauber e do Braga, que, aliás, votamos nele. A questão da Bahia Sepitiba, nós temos aqui várias lideranças, vários pescadores também presentes, pescadoras, e que tenho certeza que vão falar na plenária. Peço que dê oportunidade a todos de estar se posicionando, se colocando aqui, que nossos problemas são muitos. A nossa Bahia, ela vem passando por um processo intensivo de ocupação pelas empresas, todos os tipos de empresas. E isso tem gerado, tem aumentado essa poluição que já existia, e trazendo esses empreendimentos, trazendo novos impactos, cada um com seu impacto diferente. A Companhia Vale do Rio Doce jogando 24 horas por dia minério em nossas águas, e o INEA desconhece isso. O pescador, nós entendemos, que é o primeiro guardião de nossas águas. Inclusive, a própria Marinha já reconhece isso, que nós somos os principais guardiões. Então, o pescador, quando se aproxima de um empreendimento desse, capitão, infelizmente, é dessa forma, a legislação, ela é usada contra nós. A empresa liga para a capitania e, em 10 ou 15 minutos, a lancha chega lá. Só que a fiscalização não existe. o órgão fiscalizador, que não é a Marinha, com certeza, que é o INEA, o IBAMA, simplesmente, inexistem. Inexistem para fiscalizar as empresas, mas estão na nossa porta todo dia. Estão nos abordando no mar todo dia. Então, a gente não pode deixar passar. a Marinha, o Estado, não pode ser usado como um braço do capital. Nem em nossa Bahia, nem em qualquer Bahia. E, aliás, nem em qualquer lugar. Gramsci já falava lá no século passado que o Estado seria o escritório do capital. E a gente não pode deixar que isso aconteça em nosso país. o Rio de Janeiro, deputado, deputado de todos, tem 1.160 quilômetros de costa. 33 municípios nessa área. 40% do território fluminense está na zona costeira. Nós temos Restinga, Mangue, Brejos, vários biomas abrigando uma grande diversidade. Nós somos abrigados ou abrigamos três Bahias, que é a Bahia de Guanabara, a Bahia de Ciputiba, a Bahia da Ilha Grande. Afim de garantir a proteção desses ambientes, é preciso que se põe em prática algumas leis que já foram aprovadas, que é a Lei do Zoneamento Econômico e Ecológico, é a Lei do Ordenamento Pesqueiro. A gente pode procurar no site do INEA, no site do Ministério Público Federal, vai achar várias coisas lá sobre isso, obrigando o Estado e o município a cumprir essa lei. Por exemplo, a Lei 6938, de 1981. Depois, ela foi regulamentada pela 5067, de 2007, que versa sobre a proteção de todo esse território, de toda essa costa. Aliás, o INEA, companheiro da Bahia de Ciputiba, a gente tem bastante coisa para falar sobre o INEA. O INEA, na nossa Bahia, funciona. Interessante que, depois que mudou o processo de licenciamento, passou do IBAMA, que era do IBAMA, passou para o INEA, no caso do Rio de Janeiro, mas foi mudado em todo o Brasil. As secretarias do meio ambiente ficaram responsáveis por esse tipo de licenciamento. Aí, o negócio desandou. Na nossa Bahia, em Ciputiba, o INEA funciona como advogado das empresas e o maior garantidor da presença de muitas empresas altamente impactantes em nossas águas. Então, assim, tem bastante demanda, os companheiros devem estar doidos para falar aí, a gente tem bastante coisa para apresentar, e eu não vou me alongar muito, não. Agora, a gente precisa garantir toda essa biodiversidade, a gente precisa garantir o nosso território e a nossa existência até. Muito obrigado. Muito obrigado, Isaac. Vou passar a palavra ao Milton Pardal. Pardal. que é da Associação de Pescadores Amigos de São Pedro. Eu tenho 68 anos, 50 anos de pesca e conheço alguma coisa sobre a pesca. Vamos começar aqui com 11.200 pessoas, 11.200 pescadores. Por que nós temos 11.200 pescadores? É para você. O que acontece? O pescador, o pescador atualmente, se aposenta com 15 anos de contribuição. Contribuição com 15 anos, se aposenta. Eu tenho três amigos que estão presentes aqui, se aposentaram com esse sistema. Então, 15 anos, você consegue se aposentar. E outra coisa, se você é pescador, você tem direito a defeso. O melhor defeso, o mexilhão. Nós temos dentro de Niterói, vamos botar dentro de Niterói, não tem 100 pescadores de mexilhão. Eu sou capaz de provar. Você pode provar. Ela aqui faz o controle, todo o controle da pesca do estado do Rio de Janeiro, inclusive do mexilhão. Ela pode provar quantos pescadores existem em Niterói. Só que 11.200 pessoas podem receber defesos. Por quê? Vale o que está escrito. Eu sou pescador, eu chego lá, declaro que eu arranco o mexilhão, recebo defeso. Eu que preciso arrancar o mexilhão, não posso arrancar o mexilhão por causa do defeso. Lá na minha associação eram 43 pescadores. Nós estamos reduzidos a 9. 9 marisqueiros. Porque os outros pescadores deixaram de existir. Pescador de linha, que era pescador de espada da Baía de Guanabara, que apurreava muita capitania. Isso acabou. Não existe mais. Pescador de siri, acabou. Não tem mais. Só que sobrou que foram 9 pescadores de mexilhão. Todo mexilhão do mercado São Pedro é produzido por nós, Associação de Pescadores Amigos de São Pedro. Situado na Avenida Rio Branco, atrás do Terminal Rodoviário. Vocês podem ir lá, que nós estamos lá trabalhando. E somos sempre massacrados, massacrados. O que acontece? Agora vamos para outro. Esse é um caso. Nós temos que agradecer imensamente. Nós temos o pai e mãe, que é capitania do esporte. Esse é o único desse, a gente trabalhar. A gente consegue trabalhar. Agora nós temos aqui o Bicho Papão, CN Bill e Inéia, que estão acabando com a gente. Fizemos, fizeram, foi feito, reserva das ilhas, todas as ilhas, Cagarra, Itaipu, tudo que é ilha. O que acontece? A reserva era, a mata, era reserva, reserva mata. O pescador podia pescar a 10 metros da ilha. O pescador que foi pescar lá, agora está preso. É considerado bandido, não pode pescar mais em volta das ilhas. E nós produzimos mistilhão. Todo mistilhão dá garrado nas ilhas. Não é pesque nada, vive garrado nas ilhas. Nós estamos proibidos de produzir alimentos para a população. Essa é a nossa revolta. E agora, com essa onda de defesa, esse mês, esse mês, foi, se não me engano, 17 dias de chuva. Foram os dias de vento. Esse mês, cada um, marisqueiro desse aqui, trabalhou no máximo cinco dias. E mal, porque trabalhou debaixo do mais brabo. Então, teve pouca produção. Esse mês, a gente não pode pescar mais. Como é que eu vou pagar? Água, luz, telefone, PTU? Não tenho dinheiro para pagar. Não vou ter o dinheiro para pagar. Entendeu? Então, está acontecendo isso com o pescador. O que acontece? Eu sou aposentado, 68 anos, sou aposentado, tenho dois filhos, dois filhos, um trabalha nacional de marinha, na firma terceirizada, mecânico de submarino, e o outro trabalha iniciativa privada, levando o pessoal a bordo dos rebocadores. Quando é fim de semana que papai tem que ficar quietinho em casa, é obrigado de trabalhar com os filhos. Quem tem que mergulhar sou eu, e mergulhar não é coisa fácil. cinco horas da manhã que sei que está no mar, cai na água, é quatro, cinco horas de mergulho para produzir uma mercadoria, porque os filhos precisam que papai arrume um dinheiro para eles pagarem. Cuidado, os filhos do que são das casas. Então, o que está acontecendo? Eu não estou, nós não estou podendo mais pescar, porque CNBio, CNBio e Né, não deixa pescar mais. Alega que é proibido mergulhar de compressor. Não é proibido mergulhar de compressor. Está na lei, não é proibido. Se pegar e tiver mergulhar de compressor, prende. É obrigado a arrancar na piné. Se você vai arrancar o bichão na piné, você vai descer no fôlego, chegou lá o que você vê, pela frente vai arrancar. No compressor, não, você vai descer, vai escolher, só vai produzir mercadoria de qualidade. Entendeu? Então, eles querem prender, eles estão levando preso o pessoal que está pescando de compressor. E não é proibido pescar de compressor. Entendeu? Então, é isso. Agora, Luiz Furtado, presidente do FEPERS. Boa tarde, deputados, capitão dos portos, Maria Paula, cumprimentando vocês, cumprimento a mesa toda aqui. Boa tarde. Toda a representação da PESC aí. a gente, hoje eu sou o diretor da Federação do Pescador do Estado do Rio de Janeiro. Essas demandas é bom todos escutarem, porque, na verdade, ela tem uma repercussão muito grande e joga sobre o Estado a responsabilidade de cumprir a própria Constituição estadual. No seu artigo 57, diz da questão de providenciar a questão da regularização da pesca e nos territórios de pesca no Estado do Rio de Janeiro. A gente, essa é uma parte estritamente ao Estado, que, na verdade, cabe agora os deputados fazerem cumprir o que diz o artigo 57, que tem três itens. a menina estava falando da questão do entreposto. A gente tem 636 quilômetros de costas, 656 quilômetros de costas. Nós deveríamos, no mínimo, ter quatro, já foi feito um estudo em relação a isso, quatro entrepostos ao longo do litoral, justamente para o que equivale a mais ou menos 150 quilômetros de território rodoviário, a fim de deslocamento e de otimização da própria logística para cada um. O governo do Estado agora se apropriou do caneco para fazer um terminal pesqueiro. É necessário? É necessário? É. Mas esses entrepostos aqui são necessários e efetivos. Dado o que aquela senhora falou ali da questão que o peixe que não tem lugar para desembarcar, que não tem um lugar orientado, porque quando você tem um entrepostos, você não tem uma localidade orientada para fazer a descarga. E quando tem essa descarga, você tem todo um aparato que o governo tem que providenciar, inclusive a questão do porto, com boias, com pias, leva disso, para atender todo tipo de tamanho de embarcação. E ter uma câmara fria, ter um aporte, ter um local de comercialização, que você não cai na mão de um atravessador. O pescador tem que aprender a fazer a primeira venda. E a gente não aprendeu a fazer isso ainda. A gente está sempre na mão de alguém. Isso é muito tempo, isso aí, desde os anos 80, a gente comecei a pescar, que é essa história mesmo, a gente sempre está na mão de alguém. E o pior, a gente sempre está com um defunto. O defunto tem que ser desovado rápido, alguém tem que levar. Então, a gente tem uma ocasião, só vou dar um breve relato, que Samã não tinha luz. Tinha uma... Produzia muita questão do robalo lá. E a gente juntou um grupo para tentar fazer alguma coisa lá em Samã. o atravessador ameaçou a não comprar mais o pescado do pescador, o roubado do pescador. Ou seja, o único que tinha câmara fria era ele. Então, se ele ameaçar não comprar, o cara vai vender para quem? Entendeu? Então, é a questão desses deslocamentos. Então, eu balizo isso aqui em cima desse artigo 57, que é da Constituição Estadual. A questão da capitania é a questão que o capitão falou ali, a questão de ter um engenheiro, de ter um engenheiro para fazer a vistoria, fazer o relato, fazer a transcrição do que ele viu. O que é o seguinte? Durante muito tempo, durante muito tempo, o pescador era o construtor da sua embarcação. O pescador e valia com embarcação até 12 metros. O capitão lembra disso. Até 12 metros era a construção própria e o construtor validava. Hoje, você tem que ter um validador. O validador é esse engenheiro que custa um dinheirão, como o capitão falou ali, para a questão de fazer a liberação da licença, não, para regularizar a sua embarcação. Quanto à questão do... Agora, passando para o MPA, estou vindo de lá para cá, Maria Paula, a situação ainda foi criada para o pessoal do RGP, a gente sabe disso. A gente está... Estou fazendo parte do GT, da alteração da legislação pelo MPA, mas está muito complicado. A gente tem... Já foi feita uma semana retrasada, a gente esteve com o ministro em um evento lá em Manaus e foi entregue a ele o pedido. uma lista de pedidos que foi feita um grupo da região sul-sudeste, o pessoal do interior, das águas continentais. Os absurdos estão acontecendo. A suspensão da peste no Mato Grosso, só pesca para o turismo, enfim. Ficou muito claro, ficou muito claro que o ministro tem a maior vontade de fazer. O problema ali é a carga da legislação. é muita legislação, é pouca atuação, é muito papel. A gente está brigando pela questão da... Junto com a MPA mesmo, com o governo passado, que é a questão do PREPS. O PREPS, se ele deixar de funcionar cinco horas, se ele deixar de funcionar cinco horas, você pede rastrabilidade do seu pescado e você não pode vender. O próprio Ministério da Agricultura inviabiliza a sua venda. ou seja, se mantém o PREPS ainda com a empresa que é detentora do PREPS, a gente pediu revisão nessa questão, porque isso afeta todo mundo. Porque a pesca artesanal, antigamente, a embarcação era até 10 AB, o pleno, 6 AB, depois para 10, agora botou 20. E, na verdade, a gente tem que reordenar a pesca, porque a embarcação com 20 AB é uma embarcação que tem uma autonomia para pescar um pouco mais longe. Ela não precisa vir para invadir o nosso espaço. A questão que ela falou é a questão do derramamento de óleo, enfim, eu não vou entrar nesse mérito, mas a gente tem um problema que todo mundo aqui falou de pesca marítima, mas ninguém falou de pesca continental. A gente tem um problema sério no Paraíba do Sul, com as hidrelétricas e as pequenas hidrelétricas. Ela tem um efeito, ela tem um efeito cirnérgico e cumulativo. Todo mundo sabe o que está acontecendo em Etafona, que o mar está comendo, o mar está comendo, o mar está ganhando força e tomando parte lá do litoral. Eu sempre meto pelo seguinte, as águas do Paraíba estão sendo desviadas para tudo quanto é lugar. As PCHs, o pessoal fala muito das hidrelétricas, o efeito das PCHs cumulativo, ou seja, um atrás do outro, porque estão liberando PCHs de tudo quanto é jeito, está trazendo um prejuízo muito grande para o pescador que opera no rio e o próprio pescador que mora lá na Fora do Rio Paraíba do Sul. Só que tem que, todo mundo aqui tem a visibilidade da pesca marinha. E a gente tem que entender que lá na área continental tem peixe, tem pescador e tem muita gente sobrevindo disso. Eu estou com o presidente da colônia de São Fidelis ali, a gente tem um problema de quase um mês e meio morrendo, dourado, só uma espécie. Só uma espécie. A gente não sabe se é contaminação, se é falta de oxigenação, mas, enfim, é problema. Então, a gente tem que ter olhos para o litoral e para a parte continental. Sobre a questão dos portos, eu vou dizer o seguinte, realmente, estão fazendo o chamado Poço Central, que é em Kennedy, mas a agulha dele, o apêndice dele, vai para dentro das áreas do Rio de Janeiro. Não tão longe, cerca de 60 quilômetros dali, já tem o Porto do Açú. como o nosso amigo falou aqui, tem a questão daquele porto lá de Macaé, que estão fazendo um outro absurdo. Vamos descendo, Maricá, estão querendo fazer outro. Rio das Ores também. O que ocorre, gente? Isso afeta diretamente a nós, da pesca artesanal, se perder o espaço. A gente tem no sul, a gente tem lá na área receptiva, como o nosso amigo falou ali, tem a questão da capacidade de chip. A empresa botou lá quatro, são quatro embarcações, que alterou o local de navegação da pesca, de pesca. Até lá, tem iluminação, iluminação, barulho e exclusão para o pescador. Como é que o Estado viu isso? Bem, sinceramente, eu não sei, mas está lá funcionando. Se está licenciado ou se não está licenciado, ela está lá operando e está ganhando. E está ganhando. A gente sabe que está ganhando. Eu vou ficar operando uma empresa que vem de fora e está ganhando dinheiro nosso. Isso é simples. A pesca continente é tal, a gente tem que ter olhos para a pesca continente é tal. E a questão dos portos. Vamos falar, a questão do defeso, a questão do defeso das licenças. Está complicado, Maria Paula. porque você sabe que quando é a questão do protocolo, você tem que quase que judicializar cada pedido de defesa. Existia um acordo, a gente tratou desse acordo, junto com a Defensoria Pública da União, a gente tratou desse acordo lá, mas quando veio para baixo foi publicada uma portaria. E essa portaria acabou restringindo. Ela devia dar amplitude, ampliar mais a questão, porque não foi erro de quem fez o protocolo, foi quem não deu continuidade na consecução da sua carteira. Então, é complicado. Eu vou falar para você, é melhor o pescador fazer uma faculdade do que tirar a carteira. Demora menos tempo. Entendeu? Vou partir para... Uma outra coisa, falando sobre legislação. O pessoal está falando aqui sobre a questão do gerenciamento costeiro. O gerenciamento costeiro e o ordenamento pesqueiro são duas coisas que parecerem, mas não são. Aqui, o Estado ainda não cumpriu. Nenhum município cumpriu a 7.061 de 1988. Porque a lei é aquela lei que limita o que você vai fazer dentro do litoral. O que você vai operar no litoral? Qual a árvore que você vai tirar? Qual o morro que você vai tirar? O que você vai plantar? Você pode plantar prédios? Você pode edificar alguma coisa ali? Ou seja, no litoral do Estado do Rio de Janeiro, ninguém cumpre isso. porque, como você falou, tem uma PEC para vender as terras da União, as terras litoranas da União, é exatamente isso. É para fazer descumprir isso aqui. Agora, tem uma lei para perder o acesso, para perder o acesso a... Uma lei? Não, tem uma proposta de lei para perder o acesso para as terras, para as praias privadas. Ou seja, no Brasil não pode ter praia privada, mas já estão correndo para fazer uma lei para justamente garantir que é dono de ilha e ficar na ilha dele sem ser incomodado por nada. Então, afeta diretamente a gente. Quanto a questão da outra observação, foi lá a portaria 445 de 2014, que eu, graças a Deus, foi da representação das colônias de pescadores do Rio de Janeiro, foram 32, foi a maior delegação para brigar no primeiro dia de 2015, primeiro dia, primeiro dia legislativo, aliás, primeiro dia da comissão de agricultura e pesca, lá em março o pessoal estava aqui e foram tirados da gente, eram 76 espécies alvo da nossa captura. Ele foi colocado de goela abaixo do pescador sem poder fazer nada. A 445 fez no dia 15, 15 de dezembro de 2014 e deixou a briga para a gente. Está ok. Vou concluir já. Eu vou falar aqui, quando a gente está junto, quando a pesca está junto, antigamente tinha a questão da 445, da resolução CONAMBA 350, porque não existia legislação para atividade císmica. A gente, com muita briga, a gente conseguiu fazer resolução, a gente começou a brigar em 98 e conseguiu concluir ela em 2004, através de muita briga. É que eu estou falando o seguinte, quando a gente quer, a gente chega lá, agora a gente tem que cobrar. Com certeza, eu estou aberto a federação fica dentro da colônia Pescador Z8, na rua Rio Branco, número 10, qualquer coisa, a gente está lá. Obrigado aí. Muito obrigada, Luiz Furtado. Quero agradecer mais uma vez pelas contribuições muito importantes que cada um e cada uma deram aqui na mesa. e nós vamos abrir agora. Eu tenho feito, Flávio, um método nas audiências de a gente tentar sistematizar os encaminhamentos concretos que aparecem da mesa antes de abrir para as falas, porque pode ser uma forma também da gente ir ampliando e as pessoas não... E também não precisa a gente ficar repetindo se tiver contemplado com as propostas. Mas nós temos 13 inscritos e inscritas para falar. Então, vou sugerir a gente ouvir aqui os três primeiros, que daí dá tempo de a gente dar uma sistematizada aqui nas falas, nas proposições que apareceram, nas principais questões também que apareceram da mesa. E, quem sabe, a gente vai fazendo esse bate-volta aí com vocês. Vou ler só os nomes bem rápido, os primeiros nomes dos 13 que estão escritos, porque, infelizmente, não sei se vamos ter tempo para mais inscrições. Vamos tentar garantir esses 13 aqui. Infelizmente, o nosso tempo vai ter que ser bem... A nossa fala aqui das questões tem que ser bem sistematizada para a gente poder ouvir todo mundo. Então, está o Alexandre Pescador, que é vereador lá em Cabo Frio, o Oswaldo, o Chico, o Dinho da Pesca, o Antônio Oscar, a Edilene, o Gil Sinei, Luiz Carlos Paruque, José Manuel, Orlando Pacheco, Edmir Amarajás, Sérgio Aníbel e Kátia Antônia. Os 13 inscritos aqui. Então, nós vamos tentar garantir essas 13 inscrições e aí vamos... E também vai ter que ser um tempo aí que espero que todo mundo possa permanecer, ouvir todas as inscrições. a Emília e estava organizando, pegando aqui as inscrições. estou vendo que tem outras pessoas que estão levantando a mão. Não sei se já pegaram ou não, Emília, aí. Vê aí como é que vai organizando. E já vou chamar, então, o Alexandre Pescador, que é vereador e presidente da Colônia Z4, lá em Cabo Frio, para fazer o uso da palavra. Me alcança esse microfone. E, enquanto o Alexandre chega aqui, o nosso vereador, lá de Cabo Frio, quero fazer uma saudação também para uma chilena que está aqui, que é de uma colônia de pescadores lá do Chile e uma pesquisadora da UFRJ, também campesina, chilena, e se articula muito com as nossas, com todas essas pautas da terra, das águas, das florestas. Aqui na América do Sul, a companheira Lira Lien, que está aqui presente. Obrigada também pela sua participação, engrandecendo aqui a nossa audiência pública. Por favor, vereador. Boa tarde a todos. parabenizar a deputada pela iniciativa, deputado Serafim, deputada Marina. Parabéns a todos os presidentes de colônia, de associações, por vocês não desistirem da classe pesqueira. A política pública para o setor nosso demora muito chegar na ponta. Deputada, no dia 29 de 11 de 2019, nesta mesma casa, nós participamos de uma audiência pública pela Frente Parlamentar da Pesca, que eu não sei se ela existe ainda, mas ninguém teve uma devolutiva. Ou vocês tiveram alguma devolutiva, por acaso, eu estou sendo correto, injusto. Nós não tivemos nenhuma devolutiva, audiência, no dia 29 de 11 de 2019, para a Frente Parlamentar da Pesca dessa casa. eu vou ser bem rápido nas demandas, porque eu vou encaminhar para a senhora, obrigado pelo contato, que muitas coisas já foram falando. Nós temos vários gargalos, como a Lei 8.213,91, da Marinha do Brasil, que ela não reconhece a morte presumida. Isso é um crime. Os órgãos não se falam, comandante. A Previdência Social, ela reconhece. Nós estamos com 18 pescadores sumidos, desaparecidos no mar. E essa família não consegue receber. Esta lei dá o direito da família a receber com seis meses de desaparecimento, mas depende de um laudo da Marinha que impede. A Previdência Social reconhece o desaparecimento depois dos seis meses, mas a Marinha não reconhece que eles, durante seis meses, então, a gente pede encarecidamente. Já encaminhei esse documento para a Marinha, protocolei na Capitania dos Portos de Cabo Frito para ter esse reconhecimento dessas famílias, para essas famílias desaparecidas. Isso é um motivo, alguma coisa. Quando falaram aqui, deputada, o único setor que empregou nesse período de 2019, não posso esquecer, foi o setor da pesca na Covid-19. Foi o único setor da pesca. A pesca é tão importante para o país. Infelizmente, não está sendo reconhecida pelo poder público, pelas políticas públicas corretas. nós temos setor em Cabo Frio, eu posso dizer, tenho orgulho, nós não somos coitadinhos no setor da pesca, nós ganhamos bens, mudamos a nossa pescaria quando estavam lá na portaria, que estava totalmente errada, que era a portaria do Camarão, proibição do Camarão no período errado. Fizemos audiência pública, conseguimos, até agradecer o deputado Áure, que abraçou essa causa, fizemos audiência pública, hoje mudamos, está lá, ninguém pede mais cesta básica, o pescador está correto. Mas falaram aqui também, gente, que essa lagoa não está totalmente sadia, feliz, não. Falaram aqui, nós temos dentro 70 deputados, não é possível que esses 70 deputados não estão vendo o que o INEA está fazendo com a gente. Ela não dá resposta, ela não dá resposta para o INEA, o INEA não dá resposta. Eu estou com um pedido protocolar no INEA para a retirada do lodo, presidente, meu presidente da federação, que até hoje eu não tive resposta. Retirada do lodo e, olha, tem o dinheiro para fazer a retirada do lodo através de um alto de infração. A Prolagos depositou 5,7 milhões para retirar do lodo, mas nós não temos uma licença para tirar o lodo. O INEA, 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 deputada, eu vou passar tudo, eu não vou me estender, tem mais colegas querendo falar. Deputado Serafim, eu sei que o senhor levanta muito bem essa bandeira. Conheci, li um pouco do seu trabalho e nós pescadores da região dos lagos, quando a gente falamos assim, temos área 1, área 2, área 3, nós necessitamos hoje dessa retirada, desse lodo, o melhor porto do sol, o porto do sol mais bonito. eu vou concluir e deixar aqui meus parabéns a todos vocês da mesa e vou encaminhar, deputado, toda essa demanda nossa da pesca para o reconhecimento dessa classe aqui. Não somos coitadinhos, precisamos de política pública correta para o nosso setor. Obrigado a todos vocês. Agora o Osvaldo de Coroa Grande, Itaguaí, e na sequência é o Chico de Cofreim que fica preparado. Boa tarde a todos. A gente tem que ser breve, não é? Quero cumprimentar o deputado, é um prazer, deputado. Eu estou revendo aqui vários amigos, são amigos de 30 anos de luta. Nós não começamos agora há 30 anos, aí você faz uma pergunta, e agora? Como é que você está? Da mesma forma que 30 anos atrás. Precisando de ajuda, precisando de condições de trabalho. E eu deixo aqui, eu vou ler aqui, que depois desse discurso todo aí, um pescador, pegar no microfone, fica um pouco difícil. Mas eu contei aqui vida de pescador. Saiba como vive o pescador e pescadora artesanal, marisqueiro e marisqueiras. Eu estou contando a história da Bahia de Sepitiba. Nós somos marisqueiros e marisqueira, minha esposa é a marisqueira mais antiga, está com 55 anos de idade, eu com 63 anos de idade, e nós expomos aqui esse relato para que torne público, principalmente nessa audiência, como falou o vereador agora, eu estava aqui em 2019, eu estava aqui, eu estava em Brasília em 2003, eu estava em Brasília na Conferência Nacional, nas duas Conferências Nacionais, então, eu estou colocando aqui como pescador, não estou falando como presidente, estou falando como pescador, como marisqueiro. Então, vocês estão vendo que tem, são décadas, décadas de luta e sem resultado. Eu não vejo resultado. nós fizemos uma reunião, tipo assim, uma reunião no mar, eu acredito que outros colegas aí até tenham feito esse, quando eu vi aqui o Pardal falar aqui, eu me encontrei hoje ali com marisqueiros de 20 anos atrás, a gente tirando o mexilhão, mergulhando, e onde a gente se encontrava era nas delegacias, que a gente passava 18 anos. então a gente passava com uma carga, duas a gente perdia. Aí aquele constrangimento ia a gente dentro da legislação. Ali em Mangaratiba, que não tem ninguém aqui de Mangaratiba, não. Então ali em Mangaratiba criou-se uma milícia do meio ambiente onde não deixa os pescadores atuarem, não deixa os marisqueiros atuarem. Uma secretaria de agricultura e pesca controlada pela milícia do Estado do Rio de Janeiro. eu acho isso uma covardia. Então nós fizemos essa reunião no mar. Nós conversamos no mar, dia a dia. Está ali o Dejinha, presidente da Z15, que tem me ajudado bastante. Depois eu vou falar sobre o Ministério da Pesca. Então, deputada Marina, nessa reunião nós colocamos como prioridade o assentamento dos pescadores. Mas esse assentamento, por que o Porto Sudeste, a marinha chega ali na Ilha da Madeira, ela ocupa uma área enorme, o Porto Sudeste ocupa uma área enorme, a Terno ocupa uma área enorme e os pescadores têm que sair dali para morar 10, 15 quilômetros do mar. Então, é isso que está acontecendo. Nós estamos agora entrando numa luta e isso que nós fizemos foi em 2022, deputada. Eu não fiz isso, eu não preparei isso agora, não. Isso foi em 2022 que a gente entrasse com um programa de assentamento para as famílias dos pescadores e marisqueiros para que eles, depois eu tenho histórias para contar, mas não vou contar aqui para não perder tempo, de quantas vezes nós fomos para a delegacia, fomos presos por estar exercendo a nossa atividade pesqueira, por a gente estar extraindo marisco, por a gente estar pescando. Eu já fui, eu acho que não tem pescador e marisqueiro que foi preso mais vezes do que eu. Está ali o Pardal, o Edinho, está ali o Dente. Quantas vezes nós fomos para a delegacia por estar pescando? Então, essa é uma primeira proposta. A segunda proposta é a capacitação dos pescadores em carpintaria naval. Nós estamos lutando por isso. Junto com isso, existe uma forma, lá em Maricá, por exemplo, eu trabalhei três anos tirando marisco lá. Em Maricá, tem alguém da prefeitura de Maricá aqui? Lá em Maricá tem um programa de governo que incentiva o pescador. Quando eu fiquei lá, olha, quanto você quer? Eu estou precisando de três mil reais, então você vai pegar três mil reais, você vai pagar em dez vezes sem juros. Você paga em dez vezes sem juros. É para comprar o quê? Era para comprar um motor e um caíco. Então, quando eu falar aqui, gente, eu estou falando de pescador de caíco. O presidente aqui, eu conheço o presidente há muitos anos também, nós estamos falando de pescadores de caíco, pescador artesanal. Mas, quando a gente fala de pescador artesanal, aí agora eu vou para a Marinha. A Marinha, nós temos uma dificuldade de registrar nossos caíco. Aí, eu conversei com a delegada lá, muito gente boa, mas existe uma norma, a norma, que existe uma série de... Então, gente, não dá. O pescador de caíco é um pedaço de madeira que anda em cima da água. O pescador de caíco, ele não atravessa mares, ele anda ali na beiradinha, ele quer pegar marisco ali na beiradinha, ele quer pegar o peixe ali naquela beiradinha, nas enseadas. Então, são exigências que não condizem com a realidade do pescador artesanal. E, mesmo porque, agora, conversando com a comandante lá da delegada, a capitã Adriana, ela falou assim, você tem que trazer os barcos aqui para fazer o registro. Nós fomos lá, eu, o Dejinha e o seu Sérgio ali, da Z14, Z15, mas o Gilberto, que não está aqui, do Rio São Francisco, ah, vocês têm que trazer o caíco aqui. Como que eu vou trazer um caíco, um pedacinho de pau velho, para trazer lá da pera de Guaratiba, levar lá para a capitania para fazer o registro? Então, vocês não querem que eu faça o registro da embarcação? Então, eu pedia até o curso de POP. Nós estamos aí, conseguimos aí a Carpower, a tão esperada empresa para o governo do INEA, me desculpe, mas o INEA é culpado de tudo isso, porque ela só está lá porque o INEA autorizou. Aí o INEA veio com uma medida compensatória, eles chegaram lá, fizeram, olha, vocês têm 200 mil para gastar em projeto, mas 200 mil, por que só isso? Não, porque o INEA estabeleceu esse valor. Então, comandante, pescador artesanal, aquele curso de embarcação miúda, mas quando eu falo de embarcação miúda, é aqueles caiquinhos, eles não são remo, porque hoje quase ninguém pesca remo, mas é um motor de 5 HP, de 15 HP. Eu te peço, comandante, dá uma olhadinha nessa situação para que a gente faça de uma maneira que melhore, que todo mundo registre a embarcação. Está bom? E só para concluir, Ministério da Pesca. Eu estou aqui com um pardal, gente. Nós somos marisqueiros há 30 anos e são um número enorme de pessoas. Aqui, eu coloco aqui uma nota de repúdio, nota de repúdio ao novo sistema de cadastramento e recadastramento do MPA. Estamos enviando nota de repúdio ao Ministério da Pesca por entender que esse programa continua como no governo passado, não atendendo os pescadores artesanais caissaras que têm pouco acesso à internet. E, neste caso, valorizando as associações que, como antes, cadastram pessoas que não exercem atividade pesqueira, os falsos pescadores. Para esse falso pescador é muito fácil fazer um registro. agora, só para concluir agora, mil pessoas recebem defesa do mexilhão e coroa grande. Mil pessoas. Se eu contar para vocês, tem cinco pessoas trabalhando. Obrigado. Obrigada, Oswaldo. O próximo é o Chico, da Confrem. E o próximo vai chegando... Ah, já está, é o Dinho. O Chico? O Chico, não. Não? Está, não. Vai, Edinho, então. O Chico, da Confrem. Não está mais aqui? Não? Está inscrito para falar. Vai, Edinho. Depois, o próximo é o Antônio Oscar. Boa tarde a todos e todas. Eu sou o Dinho da Pesca, eu estou o diretor estadual da Central Sindical UST, União Sindical dos Trabalhadores do Mar, federado a Federação Sindical Mundial e a OIT, Organização Internacional dos Trabalhadores. Estamos representando os pescadores da Baía de Septiba, junto com a Colônia Z15, Z14 e o Instituto Eu Amo Guaratiba e até mesmo o presidente que antecedeu, o Garrafinha. Nós falamos de várias questões, mas a gente esqueceu de um detalhe muito contundente chamar a atenção da deputada Marina do MST, deputado Flávio Serafini, que, desde as outras frentes parlamentares, já vem se destacando, oferecendo a participação dele, a contribuição dele como parlamentar com relação às questões dos impactos que os pescadores sofrem por conta da especulação imobiliária, especulação industrial, minerador e portuária, que, a cada vez mais, como já disse o outro companheiro na fala anterior, vem jogando o pescador artesanal à beira da extinção para a área da exclusão, onde, alguns anos atrás, o pescador podia navegar com a sua embarcação artesanal e exercer a sua atividade, tirar o seu sustento e da sua família, ou gera a exclusão. Por quê? Porque o INEA, mais uma vez, essa instituição que existe, mas não funciona, não para os pescadores, apenas para os empreendimentos citados. Por quê? Porque concede licenças, outorgas, a revelia, sem consulta prévia, sem estudo de impacto ambiental, que é o EARIMA, como aconteceu com a empresa Capo Airship, a termoelétrica Capo Airship. O governador Cláudio Castro, e eu não tenho medo de falar nome de parlamentar ou de qualquer responsável do governo, legislativo, executivo, porque eu não tenho rabo preso. A nossa instituição é autônoma, independente. Então, ele deu lá a carta de licença, a termoelétrica veio, o INEA veio, e fatiou um monte de licenças e jogou o pescador à beira da área de exclusão. E aí se constrói um monte de APA, a área de preservação ambiental. Deveria ser API, a área de preservação industrial. O poder público só reclama, só fala em pesca. O poder público só fala em pesca artesanal ao pescador ao pescador caissara quando dói no bolso. Quer ver um exemplo? Prefeitura de Itaguaí, prefeito Rubal, veio na mídia recentemente reclamando porque o Ministério das Minas e Energia diminuiu de 15% os royalties do minério para 5%. Aí ele veio falar mal da Vale da Rio Doce, que contamina 24 horas por dia, 7 dias por semana, que impacta lá no distrito de Itaguaí, na Baía de Sepitiba. Ele ainda citou o tema de um filme, O Surfista Prateado, que o tema do filme saiu lá de Itaguaí por causa da Vale. Porque, se você der um mergulho, você sai prateado. Aí, quando dói no bolso, o poder público vem falar da pesca, do pescador. Então, mas não são todos. Porque quem não quer ser envergonhado não envergonha ninguém. Então, a gente está fazendo, trazendo à tona uma realidade, porque o pescador, com relação à RGP, na época do inelegível, ele cancelou 75 mil carteira de pescador profissional, impedindo que essas pessoas recebessem o auxílio de defesa. Muitas das vezes, eu estive lá com a senhora Maria de Paula, para poder levar realmente as inscrições para fazer o registro. Então, pessoal, pescador artesanal é uma atividade cultural passado de pai para filho. Eu sou filho e neto de pescador. É responsável por 62% do alimento que chega na mesa das nossas famílias. Mas, infelizmente, sofre um grande problema com os atravessadores. A SEASA poderia ser criada um programa, uma cooperativa que pudesse comprar direto dos pescadores para que ele pudesse ter o pescado dele valorizado. E, só para fazer a justiça, deputada, Marina e deputado Flávio Serafini, a instituição que deveria estar representando a Bahia de Sepitiba seria a Z15 ou a Z14, e não a que está na mesa. Obrigado. Boa tarde a todos e todas. Primeiramente, agradecer o apoio da Frente Parlamentar de Economia Solidária e Agroecologia, a deputada Marina, por estarmos realizando esse evento que trata da pesca artesanal. E eu queria chamar a atenção que estou aqui representando o Fórum Estadual de Economia Solidária. Como o deputado já falou, a economia solidária é justamente aquela que, organizada, valoriza o trabalho, o trabalhador, enquanto a economia de mercado valoriza o capital. Então, o que nós estamos aqui é discutindo a pesca artesanal que se contrapõe à pesca industrial. E, para vocês, estão na pesca industrial, você tem que ter um grande volume de capital e, além do mais, reproduzir a lógica da exploração da força de trabalho. Então, eu, trabalhador, vendo a minha força de trabalho em troca de um salário. E, na economia solidária, a organização do trabalho se dá a partir do cooperativismo e do associativismo. Então, eu estou aqui representando o Fórum Estadual de Economia Solidária. Falando aqui da Pesca, eu só queria destacar alguns pontos que já foram ditos, mas que vale a pena ressaltar. Então, antes de mais nada, do ponto de vista da documentação. Maria Paula já explicou aqui os problemas, mas é isso, a gente não pode aqui achar que, coitado, o problema, o sistema... Então, nós precisamos de gestores que resolvam o problema. e isso é uma atribuição do governo federal. Então, eu não posso cobrar isso do Estado, não posso cobrar isso do município. Então, é necessário que o governo federal resolva o problema do RGP, resolva o problema da APCAF, porque, senão, as outras políticas públicas destinadas para os trabalhadores da economia solidária, como o PAA e o PNAE, não podem acontecer. Então, esta é a primeira urgência. A outra questão é no sentido de que, hoje, o que aconteceu? Ah, tem problema de fraude no defeso, eu suspendo o defeso. E aí, eu saio punindo quem não tem esse direito. Isso se resolve de forma muito simples. Hoje em dia, nós temos a internet, então, o que você precisa é promover o controle social, porque quem é pescador sabe quem pesca. Então, se eu tenho lá a relação de todo mundo que é beneficiário do defeso, eu falo, não, isso aqui não vale. E aí, eu vou ajudar o governo, no sentido de fazer esse controle, para só garantir esse direito para quem merece, e não apenas ir deixando muita gente de fora. A outra coisa muito importante que falta, e aí eu acho que é necessário que a gente avance, é a questão dos dados. Hoje, nós precisamos saber quantos são os trabalhadores da pesca artesanal no estado do Rio de Janeiro e dividindo isso pelos municípios. Isso é uma outra coisa que eu queria chamar a atenção. Nós estamos aqui hoje com o governo federal, estamos aqui com o governo estadual, mas nós precisamos envolver os municípios. Se nós formos olhar os municípios do estado do Rio de Janeiro, nós vamos ver que tem alguns municípios que têm um apoio efetivo para a pesca. Então, não é só as associações que têm que ficar se virando para viabilizar e dar o apoio. Qual é o papel do município? Por isso, a gente tem os fóruns de economia solidária dos municípios. Estamos aqui com a Jandira, um fórum do município de Magé, que tem que dialogar com a prefeitura no sentido de ter esse direito. A outra questão muito importante que nós estamos vendo neste momento se trata do licenciamento. a Petrobras agora está pleiteando o licenciamento do pré-sal. E o IBAMA fez uma série de audiências públicas, por isso, nós sugerimos que eles fossem convidados para vir para cá, porque é isso. Então, eu estou tendo que fazer o licenciamento e tenho que dizer quais são os condicionantes. Para concluir, eu só queria trazer como sugestão, Marina e Flávio, que a gente discuta agora qual é o orçamento estadual para a pesca do estado do Rio de Janeiro. Eu imagino que a FIPERJ deva ter lá suas limitações. Qual é o orçamento hoje da FIPERJ? Nós precisamos saber qual é o recurso que o governo do estado vai estar destinando para isso. E, concluindo, de fato, o Conselho Estadual de Economia Solidária, que é ligado à Secretaria de Trabalho e Renda, estará atualizando o seu Plano Estadual de Economia Solidária. E, nesse Plano Estadual de Economia Solidária, vai ter um capítulo para a pesca artesanal. Então, estou aqui fazendo um convite para todas essas lideranças, muitas delas eu não conheço, para se somar, junto com a Frente Parlamentar, para que a gente atualize o próximo Plano Estadual de Economia Solidária para o capítulo da pesca. Saudar aqui a volta do Tales, que deu tudo certo no compromisso que foi. E o deputado Flávio vai precisar se ausentar uns minutinhos, mas volta ainda para o encerramento dos trabalhos. Flávio, tudo bom. Nós vamos tocando aqui. Então, a próxima escrita é Edilene, da PEMAR. pode vir para a frente. E, já que o Chico que se inscreveu não está, então, nós incluímos aqui o Cláudio Negrão, o próximo, então, para usar a palavra. Boa tarde, cumprimento a todos. Quero agradecer a cada presidente aqui presente, os que me conhecem e os que não me conhecem, e ao comandante Alexander, que foi muito humilde em falar que está continuando um trabalho. Na verdade, esse trabalho de registro de embarcação miúda nasceu do Jax, que a minha embarcação foi a número zero. E, antes mesmo de estar no comando, antes do comandante Alexander estar no comando, ele já atuou também, ajudando com as embarcações, presentes, dando força e, quando assumiu a posição lá na Capitania dos Portos, também veio fortalecendo a categoria da pesca artesanal com cursos de capacitação para pescador artesanal. Também ajudou a nossa categoria com atualização de documentação. Hoje, para quem não me conhece, nós temos o direito a toda sexta-feira de chegar e solicitar ajuda para a categoria de pescador profissional. Muito pescador já está com a sua carteira de habilitação em mãos, já está com o seu documento atualizado, graças ao comandante Alexander. Então, não posso deixar de estar agradecendo. A gente está agora na quinta edição e, graças a Deus, hoje tem muito pescador que trabalha tranquilo por águas. É todo um evento, como ele falou, que as pessoas se dispõem a fazer a doação de equipamento de salvatagem, cesta básica também. Eu não queria falar isso, mas é algo que é contemplado nesse evento e outras coisas a mais que os pescadores ganham. E é uma honra estar servindo à minha categoria, à minha família da categoria pescador, artesanal. Então, nós não estamos examparados. Eu estive em Insepetiba, tudo bem? Eu fui em Insepetiba, visitei as associações, vi a situação lá, estava uma calamidade, conversei com cada presidente de associação que me permitiu chegar até lá. Obrigada pelo carinho, pela recepção de vocês. Fiquei muito comovida com a situação, com o assoreamento, com a dificuldade dos pescadores de estarem saindo para pescar devido ao assoreamento, devido a algum pouco de floresta de manguezal que está na beira lá da saída de vocês. E eu até pedi ao comandante, solicitei a ele para permissão para estar ajudando vocês lá. Eu tive o contato de um oficial lá de Insepetiba e aí estava tudo se encaminhando bem, o engenheiro também estava disposto a estar ajudando, mas não foi possível. Mas o meu... Peço mais um pouquinho de tempo, porque muitos aqui não sabem do trabalho da capitania nesse evento, que é muito importante. Então, vocês estão sendo amparados, eu estou sendo amparada. A minha associação foi contemplada há pouco tempo com a liderança Alexandre Anderson, que veio através do Fumbio, e eu consegui alcançar o CNPJ, graças a Deus. Mas a única instituição que esteve lá para me amparar foi a Marinha do Brasil. Eu trabalho ali onde o Sr. Luiz citou, que é próximo ao porto, onde vai ser o maior porto do Rio de Janeiro, Porto Pesqueiro, mas há algo de errado aí, sabe? Eu vou falar aqui em nome dos pescadores de Apemá, porque são 70 pescadores que eu lidero, e ao redor, mais, Caju, tem uns 50 ou 40 pescadores, a minha esquerda também tem uns 40 pescadores, e nós estamos com o canal assoreado com menos de um metro de lâminas para sair, numa dificuldade muito grande. Então, assim, se há a possibilidade de fazer um porto na nossa frente, por que vão nos deixar para trás? porque essas famílias estão a ponto de ficar com crianças pequenas, com fome, são pessoas que estão trabalhando numa área digna, numa área de risco, desculpe, que trabalham, moram nessa área de risco, mas são pessoas dignas, são pessoas que dependem da ajuda, então peço com carinho para que a deputada possa ver, porque ali eu acho que só o poder público precisamos ser contemplados, porque a ajuda só chegou através da Marinha do Brasil, e nós estamos com essa dificuldade lá do canal. Eu agradeço aqui, agradeço a todos pela minha oportunidade aqui. Graças. Obrigada, Edilene, e o Negrão. Boa tarde. Vou me apresentar rapidamente, porque eu tenho para falar também bem rápido. Eu pesquiso as ameaças de alguns anos, as ameaças que as comunidades tradicionais sofrem, não só em terra como no mar. inclusive essa foi a tese da minha, foi a escolha minha de pesquisa do meu mestrado e da minha dissertação. E eu quero, fiz questão de vir aqui falar com a companheira Marina, com o companheiro Tales, Miriam e Lilia, da importância dessa audiência pública. É importante eu estar aqui com vocês hoje, todos os representantes da pesca do Estado do Rio de Janeiro, para fazer um alerta para vocês do que eu venho percebendo, a rapidez com que está tramitando um projeto de lei no Congresso que é para regulamentar a instalação das eólicas offshore. E as eólicas no mar, eu digo isso sem nenhum receio, vai fazer a companheira Marina levar uma proposta para o MST, que o MST agora vai ter que ser movimento dos trabalhadores sem terra e sem mar, porque vai faltar espaço para vocês pescarem. Tem quase 100 processos no Ibama pedindo licenciamento ambiental. Esses processos são de projetos de eólicas no mar. O Rio de Janeiro concentra 15% desses projetos, porém, isso em pouco mais de 180 quilômetros. Eu estou falando ali de Arraial do Cabo até a divisa com o Espírito Santo, porque depois continuam os parques eólicos. Aí vai para o Espírito Santo, vai para a Bahia do Nordeste, como também tem para o Sul do Brasil. Mas aqui no estado do Rio de Janeiro eles estão concentrados de Arraial do Cabo até a divisa. se vocês entrarem. Eu trouxe o material que eu distribuí ali na mesa e eu vou colocar em alguns grupos que eu participo também. Acho que o maior deles é o de WhatsApp é o Pesqueriza, é o maior que eu participo ali. E não deu tempo de eu fazer um material mais aprofundado, mas chama. O PL. O PL é o PL 576 de 2021. O autor desse projeto é o ex-senador e hoje presidente da Petrobras. é o Jean Paul Prats, que fica numa sala a poucos metros daqui. E essa é uma proposta que eu trago para vocês. Montem uma comissão de pescadores e vão lá pedir uma audiência. Porque vários municípios já assinaram seus termos de os protocolos de que aceitam eólico offshore. Vários municípios já assinaram. Por quê? Porque querem os royalties, assim como querem do petróleo, da mineração, agora tem os royalties das eólicas. Então, para o estado do Rio de Janeiro são dez parques que estão previstos. Isso de Cabo Frio, ali, Arraial do Cabo, até a divisa com o Espírito Santo. Tem um decreto presidencial assinado pelo ex-presidente, que é o inominável e inelegível, não precisa dizer o nome, o decreto de 25 de janeiro de 2022, quando saiu no Diário Oficial, que permite a questão das eólicas offshore. E aí coloca ali uma série de delegações. Quem são os responsáveis? Por exemplo, o Ministério da Marinha é responsável por quê? Porque ele tem que ver se as eólicas não vão atrapalhar o tráfego marinho. Tem a parte do IBAMA, tem a parte do CEMIBIL, mas também tem do Ministério da Pesca, porque está previsto eólica offshore em áreas pesqueiras. E aí, uma coisa que também acende o alerta. Esse PL 576, se vocês olharem lá na internet na página 16, só para concluir, diz que ele tem que ser discutido com vocês. Porém, a audiência pública que teve com ele foi em Brasília e só tinha empresários. Nesse material que está aqui, eu vou colocar depois no grupo, ali tem tudo isso com os anexos detalhadamente. Obrigado. Obrigada, Negrão. Está Gilcinei Gomes, presidente da Associação de Caxias, agora, e, em seguida, Luiz Carlos Paruque, da Comunidade Bancários. Então, já podem ir se aproximando. Já Gilcinei. Muitas tarefas, hein, gente? Quem está com caderno e caneta aí, para anotar tudo, hein? As tarefas que nós vamos sair daqui. Boa tarde a todos. Agradecendo a Deus pela oportunidade, que Deus está dando oportunidade para nossas autoridades, ouvir a nossa dificuldade ajudar a nossa região pesqueira, que é as comunidades. E agradecendo aqui a presença de todas as instituições aqui, representando os pescadores aqui. E a gente está vendo que é uma luta, é uma batalha, entendeu? E a gente está sofrendo, né? Muitas regressões por causa da ausência dos poderes públicos. Infelizmente, Caxias está numa situação lamentável. Caxias agora está virando... a área de pesqueira nossa de Caxias, a comunidade, foi subterrada por lixões, tomada por empresas. Hoje nós temos shopping, nós temos condomínio, tudo criado dentro das áreas de manguezal e os pescadores sendo expulsos. Existiam cinco comunidades de pesqueira dentro do Caxias, uma se refere ao Jardim Gramacho, porto do Jardim Gramacho, que foi aterrado pelo lixão. Eu fui nascido praticamente dentro do lixão. Comecei a trabalhar com oito anos de idade no primeiro lixão que foi para Caxias. E daí eu vim crescendo e entrando no mundo da pesca. Não sabia, começava a pegar catanha, comia catanha na época e hoje a gente está vendo que a situação é gravíssima não só nesse município do Caxias, como nós temos em frente também. Nós temos a Ilha do Velador que tem lá uma comunidade pesqueira ali, que está sendo subterrada por assoreamentos, avanço de lixões. A Petrobras ou a Reduc, Braskem, está contaminando diretamente com seus resíduos contaminosos nos rios. Tem muita dessas minhas divulgações que eu venho fazendo, filmagem, nas redes sociais e a gente vê que o problema disso tudo, em cima disso tudo, é o INEA. Infelizmente, o INEA não funciona para a gente. Isso funciona só para as empresas. Lá eles dão uma aparência até de advogado da empresa. Houve um derramamento de óleo em 2018 no Rio Estrela, o INEA estava lá, impediu que a gente entrasse. Aí eu perguntei a ele, vem cá, você é o que da empresa? Ah, nós estamos... Ah, o óleo não derramou. Não, foi roubo. Mentira, não foi roubo. Eu estou questionando e vou sempre questionar porque eu moro lá perto e vi, eu sei o que está acontecendo. O primeiro pingo de óleo que saiu foi quase oito horas da noite e um pescador que saiu à tarde do mangue que falou. Ligou para a minha casa de madrugada e falou assim, eu saí à tarde do mangue e vi o horário descendo. Nós temos também uma outra situação do vazamento de chorume do aterro metropolitano descontrolado de Arden Gramacho que, infelizmente, é direto. Não tem uma empresa tratando lá. Estão maquiando lá dentro, estão criando, criaram o projeto lá dentro, deles lá, que não beneficia os pescadores, nem o manguezal e nem o meio ambiente. Então, a família está sendo destruída. Outra coisa também que a gente está aqui tentando recordar quem são os pescadores de Caxias. Hoje, a nossa autoridade de Caxias ou do estado do Rio de Janeiro não reconhece pescadores de Caxias, porque tem lá cinco comunidades pesqueiras que se chamam Chacrinha, que o pessoal que devem conhecer, se chama Saracuruna, se chama Parque das Missões e outros. infelizmente, a comunidade está sendo tomada por empresas, por lixões, por condomínios e a gente vê uma guerra ali entre a prefeitura, eu não sei dizer antes, porque antigamente era a Era da Marinha, porque a gente morava dentro de manguezal, a gente construía barraco lá dentro do manguezal, então não podia invadir muito que era a Era da Marinha. Hoje, a gente vê uma guerra entre a prefeitura e o grileiro, construção de cemitério dentro do mangue. Começou uma briga ali desgraçada até hoje e o cemitério está lá jogado. Hoje, nós temos também a situação da pista que vão criar desde Caxia, quer dizer, como é o nome dele? Meu Deus. Ana Clara até Magé, uma pista por dentro do mangue, destruindo o manguezal, tudo isso. Abaixo do pré-sal que já está ali também e está vindo do lado dessa pista. A destruição está sendo total. A gente pergunta por que as autoridades públicas estão deixando acontecer isso para depois virar uma guerra para os pescadores. A gente não entende por que tanta fraqueza nesse lado e fragilidade, porque há uma situação muito gravíssima ali acontecendo e as pessoas não veem isso. Eu gostaria que as autoridades públicas, principalmente o Ministério Público Federal, que nós trabalhamos lá com o Ministério Público Federal de São João e 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 São João através do provador Júlio. Infelizmente, ela não está mais lá e a gente não está tendo resposta nenhuma. Obrigado aí. Deus abençoe a todos. Obrigada. Sou Luiz Carlos Paruc e o próximo, José Manuel Rebouças, da Z13. Boa tarde a todos. Pessoal que me conhece lá na ilha do governador, muitas deles costumam falar que eu sou um sonhador e eu concordo com eles que eu sou um sonhador. É bom. Eu tenho um sonho e esse sonho eu acho que, hoje em dia, eu vou plantar a semente dele aqui. Esse sonho é sobre a pesca predatória. E tem pescadores que querem me derrubar falando que eu nunca vou conseguir isso porque a gente não tem força para isso. Eu sozinho não tenho força para isso. Mas eu, com todos os pescadores que existem na Baía de Guanabara, a gente vai ter essa força. Eu fico pensando assim. O pessoal do Rio Grande do Sul, eles conseguiram uma lei lá, 46 pescadores dentro de um fórum, a lei das 12 milhas. Eles conseguiram tirar a pesca de arrasto do litoral deles e afastar 12 milhas para fora. Então, fico pensando assim. Hoje, 22 anos e oito meses do século XXI, do terceiro milênio, isso continua acontecendo. Aí, a gente tem que pensar como isso. Porque, como é que pode uma classe de pescadores artesanal ser prejudicada pela pesca industrial que não deveria estar aqui dentro, um barco chamado Galhudo, não sei se é apelido. Então, eu tenho esse sonho, esse sonho de um dia essa pesca predatória não existir mais dentro da Baía de Guanabara. Por quê? Vai pescar para outros cantos, aluga barco. Porque, enquanto acontecer isso, pode ter certeza que vai chegar um dia que a gente não vai existir mais. E eu digo que sonhar não custa nada, porque ninguém paga para sonhar. Se eu, pescador, tiver que pagar alguma coisa para sonhar, está difícil até para a gente pagar alguma coisa, aí eu estou lascado, não vou poder mais sonhar. Então, vou continuar sonhando e eu quero que isso aconteça, que um dia esses pescadores industriais saiam da nossa Baía de Guanabara. Então, é só isso que eu tenho a dizer. Muito obrigada. É muito bom. Todos nós temos que sonhar, apesar de tudo. Obrigada. o José Manuel e depois Orlando Pacheco. Já pode ir chegando aqui na frente, Orlando. Boa tarde a todos. Meu nome já foi citado aí. Quero cumprimentar a mesa, nosso presidente da federação e a todos os representantes de instituição que aqui estão. Acho que hoje a fala já foi... A questão do pescador hoje foi citada acho que de ponta a ponta, não é? Falar da minha colônia, lá em Copacabana, uma colônia que completou 100 anos de registro em 29 de junho passado. E eu me sinto muito feliz por isso. Ter uma colônia em Copacabana, eu não sou do Rio de Janeiro, eu sou do Ceará, mas aqui foi citado coisas que lá na década de 80, quando a gente comentava muito a questão do litoral brasileiro, e o meu litoral cearense com aquela imensidão de costas, a gente via ali os trâmites das leis ou das propostas de leis já para ocupar o litoral nordestino, digamos, com a questão da especulação imobiliária. Então, isso, a gente vê que era uma questão de uma intenção de ponta a ponta do país e isso ali, quando a Marinha aí consegue de uma forma que os terrenos de Marinha passem a ser, digamos assim, que as prefeituras, os municípios, hoje, na verdade, é quem dá todas as autorizações nas praias, a gente vê as praias do Rio de Janeiro invadidas por certas modalidades e são as prefeituras que realmente dão essa licença para isso. Então, o pescador sempre vai estar sendo perseguido por modelos que não atendem a nossa comunidade. Acredito que, hoje, em Copacabana, por exemplo, tem um pescador que mora em Pavuna. Você imagina, o pescador se deslocar de Pavuna para ir para Copacabana pescar, o pescador sempre tem que sair para o Macedo, ainda mais é uma tradição de ir todo dia, voltar todo dia. Então, essa fala de hoje, eu ouvi aqui alguns companheiros que falaram sobre a questão da desistência dos filhos, dos netos, da questão da pesca. Lá no comecinho, a gente ouviu bem isso. Eu queria dizer para vocês que o que me fez ir para a pesca foi minha mãe permitir eu ir ver meu pai chegar do mar todo dia, que era uma pesca que todo dia saía cedo e chegava tarde. E foi aquele momento de ver o meu pai chegar com os balaios cheios de peixe e as histórias. Não são histórias só felizes, não. Não são histórias só de alegria, não. Não é verdade? São histórias de acidente, foi falado aqui por um presidente, que são histórias cavernosas também. Mas aquela alegria de ver meu pai chegar com os balaios cheios de peixe e as histórias dele com os amigos me fez ir para a pesca e, graças a Deus, estou até hoje na pesca. Meus filhos são pescadores, me orgulho muito disso, de saber que, se hoje, papai do céu me levar, eu tenho uma certeza de que meus filhos estão na pesca. Então, uma das coisas que a gente pode dizer, eu me sinto muito feliz por estar em uma colônia que nem na Z13 que resistiu todas aquelas evoluções e aí eu quero dizer para os amigos aí que eu sei que tem lugares aí que a Melissa já tomou de conta, que parece que não tem mais jeito, não é verdade? Mas, quando eu olho para a Z13 que resistiu à construção do forte em 1908, que resistiu todas aquelas evoluções e os pescadores estão lá com os barquinhos pequenininhos, como eu ouvi o colega falar aí, não evoluímos para grandes embarcações, a gente ali os barquinhos de 5 metros e estamos ali pescando. E quero relatar uma coisa, e aí o presidente da federação colocou muito importante a questão dos barcos. Hoje, os barcos, até 20 AB, são barcos totalmente preparados para a empresa, a indústria, é para a empresa, são barcos gigantes no modelo da tecnologia de hoje. e estão atuando desde os 200 metros, que muitas vezes a Z13 denuncia lá para a marinha e até mesmo os visitantes, as pessoas que estão em Copacabana, tem barco que vai encalhar lá para apanhar um puhado de sardinha que às vezes está chegando à costa ali de Copacabana. Então, esses barcos, presidente, vai ser uma luta porque eu não sou a favor dessa tecnologia atuar desde os 200 metros até os 100 metros, porque é o que diz aí, eles tiram o peixe até os 100 metros. Então, vai sobrar o que para o pescador lá que está com o seu barquinho limitado, pescando com a rede de malha aberta, dando chance a todos os cardomes reproduzirem e fazerem o seu ciclo de reprodução. E aí, chega um barco e leva tudo de uma vez, que a verdade é essa. São barcos que cercam com a rede imensa e levam o peixe. são pescas que são artesanais. São artesanais, pessoal. A gente tem que discutir isso numa boa, sem briga, sem ódio, porque, senão, assim, nós vamos... Já chega a poluição, não é isso? Já chega a poluição. Já chega a essas outras consequências. Imagine uma pesca, mesmo sendo artesanal, considerada artesanal, prejudicando a maioria que tanto produz. queria aqui agradecer a todos e falar só de um ponto, me permitindo mais uns 10 segundos. A Colônia Z13 escreveu o projeto Formação de Jovem para Pesca, de uma chamada de projeto da Educa Ambiental e a Fumbil, e eu tive, e aí é um sonho realizado, escrevi um projeto de formar pessoas novas para pesca. Então, eu deixo aqui, fomos aprovados, um projeto belíssimo para realmente reformar a nossa categoria em pessoas novas, para exercer e não deixar a nossa profissão morrer. Então, deixo uma frase aqui para todos os pescadores, é pescar sempre, desistir nunca. Essa é a frase que eu vou começar. Começou a aparecer os poetas pescadores agora, não é? Vamos ver se vai nessa toada. Muito obrigada, seu José Manuel. Agora, seu Orlando. Já me passaram aqui, que é três minutinhos, mas eu queria agradecer a mesa por duas coisas. A primeira, porque em quase todas as audiências públicas que a gente vai, quando é falado da pesca, a gente procura na mesa, e não encontra um pescador. Encontra engenheiro, arquiteto, advogado, leigo, mas não encontra pescador. E hoje nós estamos vendo essa mesa preta de representantes da pesca. Parabéns, presidente. Parabéns para vocês. Eu gostaria também de falar que dentro disso, já me disseram que é três minutos, mas eu vi que houve tolerância com todo mundo e eu creio que vai haver comigo também. É, porque não tem Chico e Francisco aqui, não é? e dizer que se vocês da mesa, que às vezes não têm conhecimento da pesca, leva 10, 15 minutos a falar, por que nós somos contribuintes de participação, de trazer proposta, vamos ter três minutos, não vai dar tempo. Então, é o meu repúdio. Gente, eu me chamo Orlando Pacheco, sou pescador da Laguna de Araruama, sou seis gerações na pesca, desde meu tataravô até meu filho e eu digo que eu sou pescador com muito orgulho, com muito orgulho mesmo. Eu comecei a pescar com nove anos de idade, como muitos já falaram aqui, para ajudar a criar meus irmãos. E eu tenho orgulho de ser pescador justamente por isso, porque eu ajudei a criar meus irmãos. Sabe, e eu vou trazer só três situações. Olha, deputada, há um meio século, Alexandre já comentou sobre isso, mas eu vou voltar a falar. Há meio século, nós viemos brigando com a portaria do defeso. O defeso errado, há 50 anos, desde a década de 70, nós brigando para mudar o defeso e esse ano nós conseguimos que foi uma vitória para os pescadores da região dos lagos, principalmente de Cabo Frio, onde eu atuo. Então, eu tenho também esse orgulho de ter participado dessa audiência pública através de online, onde a Alexandre estava presente lá em Brasília, nós conseguimos isso. Sabe, deputada, e eu queria falar do defeso, do auxílio defeso. O que acontece com o pescador? Nós lá, que somos pescadores de camarão, olha só como é que é a nossa atividade. Quando o sol desce, declina, que se alguém colocar aí pôr do sol de Cabo Frio e vai ver o meu bairro, que é o pôr do sol mais lindo do Brasil, vocês vão ver, quando declina o sol, o pescador sai para pescar. Ele leva três, quatro horas para pescar e ele vende o camarão. Quando ele volta, o dinheiro que ele fez, sabe para o que é? Para tomar o café da manhã do outro dia, o almoço, o café da tarde e a janta. Aí o auxílio defeso, que o governo federal paga, o que acontece? Ele, às vezes, são três parcelas, 30, 60, 90 dias. Ele chega às três parcelas no último mês. No último mês do ano. E como é que fica? É isso mesmo. Fabiano, como é que fica? O cara vai ter que fazer o quê? Infringir a lei. Aí ele faz o quê? Está no defeso, mas ele vai lá e vai pescar porque ele tem que dar o leite do filho. Então, esse é um problema que a gente tem, é um gargalo que a gente tem que precisa ser compensado. O segundo gargalo que eu vejo é quanto à fiscalização. Ela é uma fiscalização inoperante que, às vezes, chega, nós já vimos chegar com o revólver na mão apontando para o pescador. E aí, essa inoperança deles, o que acontece? Eles pegam um pescador, tem uma expressão que diz que é boi de piranha, mas não é boi de piranha, não. É boi para piranha. E o que é isso? Acontece o seguinte, o cara vai vender uma boiada para um outro fazendeiro do outro lado, mas tem um rio. O rio é repleto de piranha. Então, ele sai com a boiada. Quando chega ali, se ele atravessar com a boiada toda, essa boiada vai ser comida pelas piranhas. Então, ele pega um, coloca no rio, as piranhas vêm comer e ele passa com o restante e vai fazer a venda para o outro fazendeiro do outro lado do rio. Então, não é boi de piranha, é boi para piranha. Poder piranha comer aquele boi e ele passar com o restante. E é assim que nós somos tratados lá com a fiscalização. Pega um como boi de piranha e depois leva 60, não, 89 dias sem a fiscalização aparecer. Eles prestam o serviço de um pescador que pegou como boi para piranha e depois não volta. Aí, a gente fica naquela situação só infringindo a lei. Por quê? A gente sabe que ele não vai voltar, a gente vai lá e pesta esses outros dias todinho e isso afeta na cadeia produtiva, da cadeia que o camarão precisa desovar para fazer a reprodução. E isso é prejudicial a nós pescadores, mas, no momento, é o que nos traz o recurso para manter as nossas famílias. e o terceiro gargalo eu gostaria de falar é sobre a malha predatória. Nós temos um problema sério porque nós pescamos com a malha 10, tem pescador até que tem rede de malha 8. Fábio é reconhecedor disso, não é, Fábio? Prazer em te ver novamente. Nós temos você como uma pessoa muito querida há muito tempo. Então, eu gostaria de dizer que o que acontece? Nós não trocamos as nossas redes porque nós não queremos, não, porque é caro e não há incentivo do governo federal, do governo estadual, do governo municipal para nos ajudar a buscar recurso, a chegar, por exemplo, a abrir uma linha de crédito para que a gente possa mudar essa estatística e não estar infringindo a lei que não é isso que a gente quer como pescador. O cara disse que ele foi preso várias vezes, eu já vi muitos colegas meus ser presos também. Mas, para essa solução, deputada, eu tenho eu tenho a solução. Se a senhora aceitar, o que acontece? Se vocês, parlamentares, pegarem a sua verba parlamentar, que ela todo ano sai, como é que se diz aí? Emenda parlamentar e direcionar ela às colônias da nossa região, as colônias vão nos dar apoio e nós vamos começar a trocar a nossa rede para não ficar correndo da fiscalização e indo para a delegacia ser preso. Então, é uma sugestão que eu dou a vocês parlamentares do Estado do Rio de Janeiro. Emenda parlamentar, manda para nós e a gente vai conseguir sair dessa... Olha, esses aplausos, eu gostaria de voltar para todos os pescadores que estão aqui representados. deputada, eu tenho dificuldade visual e eu não anotei tudo o que eu tenho. Eu tenho mais algumas coisas para falar e esqueci. Vocês me permitem chamar meu tio para me ajudar? Seu Eli, por favor? Mas vamos ter que... Oi? Ele me acompanhou no meu esboço, mas como eu não leio, aí ele que está com ele, eu gostaria que ele pudesse estar me ajudando aqui. Pode ser? Um minuto. Boa tarde. Boa tarde. Um minuto. Vendo, vocês levaram... Teve gente que levou mais de 20 minutos falando aí. Para nós é um minuto, três minutos. Não, ninguém levou mais de 20 minutos. Deputada, por favor. Uma boa tarde. A senhora, Maria Paula, Fábio Fabiano, Luiz Cláudio, que tanto tempo tem estado conosco. Eu gostaria... Não sei que a senhora vai me dar mais um minutinho também. Gostaria de falar para a senhora que eu estou muito feliz em estar aqui. É realmente muito, muito significante o pescador, os representantes da pesca chegarem aqui e serem recebidos pelo Movimento dos Sem Terra, pelos parlamentares. E nós temos algumas coisas, deputado, que nós realmente anotamos que é importante, porque vocês, infelizmente, têm um trabalho muito árduo. Não falo a senhora, só eu e o Flávio, que estavam aqui. Todos os deputados que o compõem, aliás, têm um trabalho muito árduo. E é muito difícil, às vezes, de poder sentar com os pescadores para ouvir algumas coisas nossas. Nós, por exemplo, tornar a pesca artesanal patrimônio imaterial do Estado do Rio de Janeiro, para a gente, é fundamental. Eu acho que, talvez, não sei o porquê ainda, que algum dos deputados, e sugiro a senhora, se a senhora puder, é o Flávio Serafim que está chegando? Também? Deputado? Muito obrigado por chegarem ainda há tempo. criando a Secretaria Estadual de Pesca e o Conselho Estadual de Pesca e ter recurso para incentivar a incidência política dos pescadores e pescadoras é fundamental para a gente. Incentivar o turismo de base comunitária, que nós estamos brigando para não deixar os invasores, os catamarãs, os barcos de 30, 40 metros maiores do que a nossa, invadir a nossa área de pesca. É muito importante. Fortalecer a cadeia produtiva para que a pesca possa participar e ter subsídios na política pública e cotas nas universidades para os pescadores e pescadores é importante para a gente, deputado. Deputado Flávio Serafim, que acaba de chegar para recompor a mesa, deputada Marina, eu não quero que me levem como uma pessoa abusiva que está passando por esse nome, porque é importante, é muito difícil nós termos esses momentos. É muito difícil nós termos esses momentos. Deputada, aí está o pessoal também do INEA, nós estamos tendo uma dificuldade imensa e o presidente Alexandre, que se pronunciou agora há pouco, o Chico Pescador, quero pedir desculpas, ele pediu que o representante viesse aqui, ele está lá no Ministério da Pesca discutindo uma outra pauta importante da nossa vida lagunar. É por isso que ele não compareceu, ele teria o maior prazer e seríamos muito, muito bem representados também com a presença do Chico aqui. desculpem a pesca artesanal, desculpem o Chico, porque ele está em uma outra missão lá do outro lado. Então, falar para a senhora é o seguinte, a dragagem tem sido muito combatida por alguns ambientalistas, alguns ambientalistas que não conhecem a realidade. Se a dragagem, nos pontos que modesta a parte, nós pescadores, vou concluir, só um minutinho, por favor, vou concluir, que nós pescadores levamos dez anos mostrando o que estava impedindo a renovação das águas do rio, na praia do Siqueira, eu acho, tem, além da deputada Marina, tem algum outro deputado por aqui, tem representante de deputado por aqui, eu vou concluir, mas ontem eu vou conclamar para a senhora e o Flávio Serafim em nome de todos os deputados, inclusive tem deputados de Cabo Frio e da região dos lagos que desconhecem isso ou fingem desconhecer. Por favor, tem algum deputado, repetir, que conheça Cabo Frio, que conheça a praia do Siqueira, lá é o descaso do descaso da totalidade, da imoralidade, das autoridades políticas, desculpe, com toda a agradecimento que já fiz, mas os outros fazem parte da bancada, da Lerge, que são nossos empregados, que são nossos empregados, são eleitos com o voto do povo para nos representar e ignoram a nossa situação. a Prolagos, que é a empresa que deveria de tratar os gotos que não tratam, mas nos cobram, a Prolagos, ela é empregada do município de Cabo Frio, de São Pedro, de Iguaba, de Araruama e Arraial do Cabo. É onde... Mas Búzio não está no entorno da Lagoa, não joga os seus dejetos ali. Búzio tem uma situação especial, uma situação especial. E o Estado? E hoje, e hoje, o vice-governador é um ambientalista, nos deu o privilégio de receber o Alexandre, nós que fazíamos parte da comissão, e assumiu um compromisso que estão ignorando. Mas a Prolagos, o Alexandre já falou, vou repetir, já depositou seis milhões de reais para tirar o passivo. A Prolagos já foi para um prefeito e falou que tem noventa e seis milhões para fazer a estação terciária. Sabe por que a Prolagos alega, deputados? Não fazem, mas a comissão penal, por causa da pandemia, alega que depende de vocês, deputados, cobrarem do governador, porque o patrão maior da Prolagos e da Genesa é o governador. Os seis estados e os seis municípios, para o Estado, têm que estar pensando da mesma maneira. Enquanto isso não acontece, eu me desculpe porque eu tenho que falar para vocês dois que são deputados e que nos representam dignamente. E os outros deveriam estar aqui para ouvir os nossos clamores, mas, infelizmente, por questões políticas, talvez, e por egoísmo, não estão aqui. Então, se o Estado, o governador, se o vice-governador, que também represento o INE, determinar, junto com os outros municípios, para acabar com a indignidade, com o desrespeito que existe na Lagoa da Aruama, especificamente na Praia de Esqueira, que o Luiz Cláudio é conhecedor, que o Fábio é, e cadê a Maria Paula? Maria Paula, muito obrigado pela ajuda que vocês têm nos dado lá, entendeu? Muito, muito obrigado pelo reconhecimento. Acaba a indignidade. É só o Estado bater o martelo e dizer o dinheiro a empresa tem para tirar o passivo e para fazer a estação. é só saber para onde vai destinar, é só isso. Eu conto, eu conto, e estou pedindo aqui humildemente, se necessário for, humilhar-me, abaixar-me aqui de joelho e pedir aos senhores que têm o voto popular e pedir o apoio dos outros parceiros que estão aqui, juntem-se a nós, chorem, sinto a mesma dor e o odor que nós sentimos na Praia de Esqueira. Mas, mesmo assim, Deus é tão bom. A lagoa é uma dádiva de Deus. Não tem faltado produto para o nosso alimento e um produto de qualidade, apesar de tudo. Muito obrigado. Muito obrigada por todas as suas colocações e propostas também. Companheirada, tem umas questões aqui. Nós temos três, as próximas três pessoas são pesquisadores das universidades aqui do Rio, que, acredito, têm trabalho também diretamente com o tema que nós estamos debatendo. E se inscreveram mais quatro companheiros pescadores. Então, quero perguntar para vocês se nós abrimos essas sete inscrições, que vocês estão com disposição aqui de ouvir. E, depois, nós fazemos a leitura dos encaminhamentos concretos que nós vamos tirar da audiência. Porque é isso, não é, companheirada? Uma audiência pública, ela é muito importante, justo para isso, para ser esse espaço de democratizar os problemas, as demandas, as propostas, aquilo que é possível de nós fazermos coletivamente. as organizações, os trabalhadores, trabalhadoras, os responsáveis também das instituições públicas que estão aqui. Nós, como parlamentares, especialmente eu e o Flávio, que estamos também presidindo e convocamos, estamos presidindo essa audiência, e que vamos nos comprometer com os encaminhamentos. Mas, uma audiência pública é importante, mas não resolve tudo. não dá nem tempo nem da gente ouvir todas as demandas, tampouco, de encaminhar, sair daqui todas as questões. Então, eu espero muito que a gente possa também fazer um pouco esse olhar coletivo aqui, porque a gente não convocou uma audiência pública também, numa segunda-feira de tarde, e já os relatos aqui, a grande maioria de vocês saíram cedo, perderam o dia de trabalho, não é só para a gente passear, não é só para a gente se achar bonito aqui, que é muito importante também, não é? Mas a gente quer tirar coisas sérias daqui, quer levar sérios encaminhamentos dessa audiência. Então, assim, quero pedir vocês, a gente vai ouvir essas outras sete inscrições que têm, quero pedir, infelizmente, nós gostaríamos de ter meia hora, 40 minutos, uma hora para ouvir todo mundo, mas, infelizmente, não é possível. Então, se nós podemos ouvir as próximas sete pessoas, cada pessoa que for falar agora realmente poder sistematizar, organizar já a sua fala aqui, para a gente poder ter mais um tempinho aqui, mais uns 15, 20 minutos para os encaminhamentos concretos da nossa audiência pública. Está bom? Então, o próximo, nós temos os três próximos das universidades, o Edmir Amarajás, que é pesquisador da Universidade Rural e do GT de Pesquisa e Extensão do MPA, o Sérgio Aníbal, da UFRJ, e a Kátia Antônio da UERJ. Então, vai lá, Edmir primeiro, em seguida, o Sérgio e a Kátia, depois os outros companheiros que se inscreveram. O último, então, deixa a Kátia primeiro. Kátia? Vai, Kátia. Estão aqui, nesses últimos? A Emília vai conferir aqui com vocês a companheira Kátia, então. Não, querido, aqui, Sérgio, aguarda só um pouquinho, Sérgio, por favor. Ei, companheiro, a companheira aqui vai organizar com o senhor. Está aqui o nome dele. Está aqui o seu nome aqui, você está inscrito para falar. Você está inscrito, Sérgio. O senhor está aqui inscrito, senta aqui. Você está inscrito. Ah, isso. Ah, bom. Então, se vai ali, vai voltar, está bom. Não, mas volte. Vai lá, volta. Então, vamos lá. Kátia, a professora Kátia, que vai agora fazer uso da palavra. Por favor. Bem, gente, boa tarde. Eu sei que uma audiência é muito complexa. Gostaria muito de parabenizar Marina pela proposta da audiência pública, junto também com o deputado Flávio Serrafim. Em nome de vocês dois, eu complemento toda a mesa. Eu sou Kátia Antônia da Silva. Muitos aqui já me conhecem lá da Baía de Guanabara, da Baía de Septiba. E o que eu gostaria de trazer aqui? Alguns elementos de contribuição. Desde 2011, entre 2003 e 2011, eu trabalhava com a Baía de Guanabara, sou professora de geografia, por isso os mapas. E, entre 2000, outubro de 2011, até hoje, eu venho estudando a Baía de Septiba. E eu trouxe esses mapas para que tanto o deputado Flávio Serrafim quanto a deputada Marina possam depois, com calma, olhar esses mapas que representam as áreas proibidas à pesca e à navegação. Então, bem rapidamente, é fundamental criar um grupo de trabalho para fazer esse mapeamento, deputada, dos territórios pesqueiros e dos impactos na pesca artesanal em todo o estado do Rio de Janeiro, mas também na Baía de Septiba, que é onde eu venho trabalhando. O que acontece? Já foi falado aqui as áreas de contenção à pesca. e, de fato, existe uma invisibilidade em relação a esses territórios, a essas pessoas e seus fazeres. Então, o fundamental aqui, acho que a fala da universidade, ela vai muito nessa perspectiva de contribuir para a organização de um levantamento que possa dar visibilidade. Por isso, o senso da pesca é fundamental. O diálogo com a Fiperd também, que eu acho que a Fiperd precisa passar por um processo de reformulação muito importante, no sentido de voltar a fazer o censo socioeconômico. Não adianta fazer o censo só de captura de pescado. Tem que fazer o censo dessas pessoas que estão aqui, dos homens, das mulheres, das crianças. Então, isso é fundamental. Junto com... Por que e para que o censo econômico, o censo socioeconômico? Para considerar o que já foi colocado aqui, da implementação, nesse grupo de trabalho, do ordenamento pesqueiro e do ordenamento territorial. O que acontece com o ordenamento pesqueiro? Ele é feito no CEP Sul e Santa Catarina. Não corresponde, os períodos de defesa, não correspondem à realidade das Bahias, à realidade do Sudeste. Então, é fundamental um projeto de lei, uma proposta, junto à LERJ, de fazer esse... Contribuir... A Maria Paula, que sempre conversamos muito, porque o ordenamento pesqueiro tem uma orientação federal, mas, a nível estadual, pode contribuir para as escalas, as diferentes escalas das Bahias, do território. Assim como o ordenamento territorial, uma proposta de projeto de lei que garanta o território pesqueiro nesses mapas. porque não aparecem nesses mapas as áreas de pesca. A gente fez esse mapeamento para a Baía de Guanabara, fazemos esse mapeamento para a Baía de Sepitiba, esses pontinhos que vocês veem aí, inclusive pescadores saindo dos rios. E, a cada novo empreendimento, segundo a lei, não é, comandante? Segundo a lei da Marinha de Segurança Nacional, se tornam áreas proibidas à navegação e à pesca. Então, é importante fazer essa discussão de um planejamento. O ordenamento territorial nada mais é do que um planejamento futuro de pensar a gestão do território. E aí, todas as outras processos da cadeia produtiva vêm por aí. E, para terminar, eu gostaria também de pontuar aqui a importância da valorização dos jovens e das suas famílias. Alguém já colocou aqui, eu já tinha colocado também, a implementação. E aí, o deputado, o deputado que já foi nosso da comissão, conhece bem a gente no âmbito da Universidade do Estado de Janeiro, da UES, como a Marina também, o Luiz Henrique, manda um abraço, nosso colega lá de São Gonçalo, que trabalha com agroecologia, a importância das cotas para as comunidades tradicionais, as cotas na universidade, que os filhos de pescadores e pescadoras, que os filhos da pequena agricultura possam ter cota na universidade. Isso eu acho que a gente pode pontuar isso no âmbito da LERJ. E, para finalizar, existe uma emenda parlamentar número 2, de 2022, do Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico, que me parece que está parado aí no meio do caminho, junto ao governo, que fala do desenvolvimento estratégico para o Estado do Rio de Janeiro. Gostaria de trazer esse debate para pensar qual é o papel e o lugar da economia da pesca e da economia da agroecologia no contexto do desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Obrigada. Professor Sérgio. Professor Sérgio. Dois minutos. Sérgio Aníbal. Dois minutos, professor Sérgio. Dois minutos. Quem vai falar mais vão ser os pescadores. Um minuto. Um minuto. Grava aí para mim. Um minuto. É simplesmente para te dar suporte para a gente fazer realmente o relatório, chamar aqui todos os pescadores que estão aqui e os outros que estão na UERJ, na UEMF, na UFRJ e tal, para que a gente possa fazer um GT realmente para somar todas essas demandas e consolidar um documento efetivo para que o governo federal tenha o acesso. A gente já fez um trabalho uma vez de ter que ter o mesmo sistema que tem para a agricultura, alguns bilhões para o sistema agrícola. Tem que ter. A gente conseguiu, no tempo do Ministério da Pesca, a senhora Dilma, colocou 4 bilhões para o plano safra da pesca, mas não foi utilizado adequadamente porque o Ministério não soube fazer. Então, eu acho que a gente pode gerar um documento técnico-científico ouvindo todas as demandas de cada região, tem que se estadualizar e municipalizar. E, só para fechar, o modelo, o nosso grande chefe da pesca no Brasil foi um almirante chamado Paulo Moreira da Silva, que foi o primeiro superintendente da SUDEP em 1961. E o que nós destruímos nesse país foi a superintendência do desenvolvimento da pesca e criamos um antagonismo entre o licenciamento ambiental e o fomento da pesca. Então, nós temos aqui uma FIPERD que foi criada no modelo da superintendência do desenvolvimento da pesca para contrabalançar a pesquisa e o desenvolvimento com a proibição e não ficar, por exemplo, com um modelo desse totalmente espúrio, que é Santa Catarina determinar onde é que vão os estoques. Então, para terminar, fechei, é juntar todos os pesquisadores, aí vamos fazer a lista, faz a lista no gabinete dela, a gente faz depois um grupo para trabalhar esse negócio. Um grande abraço. Obrigada, professor. Olha, a gente tinha deixado o seu Sérgio para o final, porque ele tem uma surpresa, uma surpresa que ele anunciou antes. Mas, como ele está com todo o direito... Então, o próximo inscrito é Sirley, da colônia Z21. Você não falou que ia falar por último? Sirley, da Z21. Boa tarde a todos. Eu gostaria de ter o uso da palavra, porque estou aqui representando um povo das águas continentais, que é o Rio Paraíba do Sul, seus afroentes. E quero cumprimentar... Obrigado. Quero cumprimentar a deputada e o deputado pela atitude, cumprimentar toda a mesa, o capitão também dos portos. Para mim, é um motivo de alegria ter um filho também na Marinha, que serve lá em São João da Barra. E sou assistido por duas capitanias, que é de Macaé, de São João da Barra. Sou muito bem assistido pela Marinha, graças a Deus. Nossas embarcações são todas legalizadas. Tomo com essa dificuldade, sim, do engenheiro naval, mas estamos trabalhando em conjunto com as colônias do Norte e Noroeste, com a Federação de Pesca também do Estado do Rio, para ver como que resolve. A Marinha se propôs a colocar um engenheiro para nos atender, mas estamos avançando devagar nisso daí. Mas eu gostaria de deixar aqui um documento depois com a deputada do relato que o Luiz Cráudio, nosso presidente de federação, fez sobre a mortandade de Dourado que está acontecendo no Rio Paraíbe do Sul, que é muito grave. O Dourado é o topo da cadeia alimentar do Rio Paraíbe do Sul e desde o dia 10 de junho passado até o dia 1º de julho morreu Dourado de Campos do Goitacase até Carmo, perto de Ilha dos Pombos. E a Fipej, junto com a colônia de pescadores, a UENF de Campos, eu mobilizei um grupo de trabalho com o secretário de meio ambiente dos municípios onde estava ocorrendo, mas até hoje a gente não conseguiu desvendar. Os exames deu que era asfixia, mas o que causou? A gente não sabe ainda. E agora começou um segundo ciclo de mortandade de peixe. Então, eu tenho fotos aqui desses dourados e um breve relato de uma carta que estou fazendo para essa comissão, para que vocês possam, os pesquisadores, colaborar com a colônia Z21 em São Fidelis. Nós estamos em uma luta incansável para tentar descobrir o que está acontecendo, porque os nossos municípios do interior também têm um grande nível de São Fidelis. De São Fidelis até Carmo. A colônia de São Fidelis atua desde São Fidelis até Cantagalo. Então, esses municípios todos, Cambuci, Itaucara, Pádua, Miracema, Cantagalo, são tudo pertencentes à colônia Z21 em São Fidelis. A gente atua naquela região toda ali. E essa mortandade ocorreu de ajusante para montante. Ah, mas foi um despejo de poluente. eu descartaria por ser de baixo para cima. Eu fiz todo um relatório, todo o tempo que morriam os peixes, e catalogando cada município. Começava a morrer essa semana aqui, na outra semana começava a morrer no município acima. Então, é algo diferente. Então, várias hipóteses foram levantadas. A Fipej, agora parece que tem alguém da UERJ, tem alguém aqui da UERJ que falou que está aqui, tem um pesquisador da UERJ que mandou para a gente um galão de nitrogênio. Eu coletei amostras e o projeto Piabanha também, que está em parceria com a gente. E a gente está aguardando para ver se tem uma solução desse caso que eu acho que é tão grave. Porque o nosso índice de câncer também no interior é muito alto e a gente não sabe por qual motivo. E pode ser um desses. Pode ser um desses, sim. Obrigada. Luiz Cláudio, o presidente da Z15 e depois Michel de Jacarepaguá. Boa tarde, boa tarde, deputada, boa tarde, deputada, boa tarde à mesa, boa tarde a todos os companheiros do Marca que se encontram. Eu vou ser breve, gostaria muito de ter esses cinco, seis minutos, mas, infelizmente, só temos dois, não é? Era três, agora caiu para dois. Então, vamos lá. A primeira pergunta que eu tenho para fazer, para o questionamento que eu tenho que fazer, é para a Capitania dos Portos. Tudo hoje é sistema IAD. Faculdade, você faz à distância. Habilitação, você tira à distância. Por que o pescador ter a carteira POP, ele tem que ficar uma semana no mar, 15 dias praticando esse curso? por que não esse curso é feito à distância? A outra questão que eu tenho para levantar aqui é sobre uma lei, deputada, um PL que também está nessa casa, que é o PL 6485, de 22, que estabelece sobre a penalidade da lei e o segundo artigo diz que é de responsabilidade por dragagem de baías e rios. e no terceiro ele diz que todos os empreendimentos terão que pagar todas as vezes que for fazer uma dragagem nas baías e essa dragagem impede que os pescadores tenham tempo para tirar o seu sustento. E o que acontece? Toda vez que a DOCAS faz essa dragagem ela faz esse descarte de forma irregular e com isso esse sedimento vai assoreando cada vez mais a nossa baía. Então, com isso, a Baía de Sepitiba se encontra cada vez mais assoreada, cada vez mais contaminada e eu gostaria muito que a mesa composta pela senhora e pelo deputado fizesse um trabalho sério dentro daquela baía que os pescadores vão acabar morrendo a mim. Eu não vou falar mais de doença, eu não vou falar mais de contaminação porque tudo isso aqui que foi falado seria o mesmo do mesmo. Então, eu gostaria muito que as leis que foram criadas que elas não ficassem só no papel, que realmente que a mesa se levantasse da cadeira e fosse realmente fazer com que na prática ela fosse dar aquele atendimento ao pescador. E não dê mais, eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Michel? Luiz Cláudio, pode ser o projeto? Boa tarde, boa tarde a todos. Eu vim aqui, na verdade, o amigo já até falou um bocado aqui do que eu queria falar, que é a respeito da documentação, como foi citado e a gente vê em todos os discursos. É o mesmo problema, pescador, é problema de documentação, problema com especulação imobiliária, problema com esgotamento sanitário que acaba com poluição. Eu faço parte do Complexo Lagunar de Jacarepaguá, sou da Lagoa de Jacarepaguá, lá tem a Lagoa da Barra da Tijuca e Marapendia, um complexo, e lá a gente tem, elas são interligadas e a gente não consegue navegar por conta do assoreamento. E aí agora vieram com a história de transporte aquaviário na Barra de Jacarepaguá. e aí para isso se tem tanto verba para fazer dragagem quanto o governo isentou a empresa de fazer o estudo de impacto ambiental. Não se tem e já está em processo bem avançado. E aí é o que a gente está falando aqui de documentação. Na minha associação, ninguém lá é documentado, a gente nunca teve acesso. Minha mãe, com 63 anos agora, inclusive o Manel lá tentou me dar uma força lá da Z13 em relação ao documento dela, que ficou perdido com essas mudanças que tem de secretarias e de... Se perde, eu nunca vi isso. Documentação, hoje tudo digital e se perde, você não tem nenhum protocolo. Então, minha mãe hoje não consegue se aposentar por conta de um problema assim. E aí, tanto a questão do poder, que eu acho que é muito de falta de vontade política de querer atender essas associações, porque se tem verba e dá para se chegar, você, inclusive, tiraria esse problema de defesa, porque você faria diligência, você iria com a secretaria, não tem o porquê as associações ou colônias saírem e ir atrás de secretaria ou de ministério. Eu acho que deveria ser o contrário, deveria vir até as associações, porque ali você está vendo realmente quem pesca, quem está ali na atividade, entendeu? E aí a gente vai sendo obrigado a se marginalizar. Eu, por exemplo, não tenho minha carteira. Eu faço a pesca lá na Lagoa e eu não tenho nem o RGP e nem tenho a POP, que cai no problema que o amigo falou. Como eu vou ficar 14 dias sem trabalhar para fazer um curso POP? Então, eu acho que deveria se pensar em maneiras de... Eu sei que a Capitania dos Portos está fazendo um esforço, mas ou uma ajuda ao pescador, uma ajuda de custo, que banque esse processo, esse curso, para o pescador, porque o pescador não tem como ficar 14 dias sem trabalhar. A gente, como um amigo falou aqui, a gente pesca hoje para comer amanhã. A gente não tem reserva. Então, assim, são muitos os pontos que eu poderia falar aqui, só que o tempo não permite, eu queria só agradecer. e, assim, muito importante esse direito de fala que a gente está tendo, que, inclusive, eu já estive em audiências públicas, inclusive, a respeito de tratamento de esgoto e transporte, na Barra, quando eu tive a oportunidade de falar e falei que era pescador, teve uma comoção na sala, porque parece que não existe mais pescadores, porque está sitiado, a lagoa lá é pública, mas todo o entorno é de condomínio ou empresa e você não tem acesso à lagoa. Então, é um ponto muito importante e agradeço a oportunidade. Obrigada. Está vendo? Apesar de tudo, jovem, apareceu jovem aí, e mulher também. Professora Admir, o senhor vai querer fazer ainda o uso da palavra? Vou fazer rapidinho. Seu Sérgio, em seguida... Eu acho que o que todos temos para falar hoje, seja para quem trabalha com o pescador, seja os pescadores aqui que são donos dessa tribuna, de fato, que eu acho que precisava estar aqui para que desse essa importância desse lugar de fala. Estar numa tribuna é importante para poder falar com a mesa. E o que eu tenho para falar é uma denúncia, um pedido e um chamado. A denúncia começa no seguinte sentido. A gente tem um projeto político de uma gestão estratégica excludente que se direcionou para acabar com a pesca artesanal no nosso estado. E é importante denunciar isso aqui dentro da alérgia. porque essa desestruturação da pesca no Rio de Janeiro começa lá nos idos dos anos 70. E, como um bom pesquisador em gestão social, eu começo a me embasar pelo materialismo histórico, de onde tem evidência, com o favorecimento de uma cadeia, a cadeia de óleo e gás no nosso estado. E esse favorecimento gera muitos dos problemas que foram comentados aqui hoje pelos pescadores. E é importante que vocês se apropriem disso. Quando a gente fala de área de exclusão de pesca no estado do Rio de Janeiro, que está materializado nesse mapa, e mapa é importante, o trabalho da professora Cláudia nesse sentido é importante, porque mapa, você mostra e a pessoa vê, ela se situa. Então, quando você vê esse mapa de exclusão de áreas de pesca no Rio de Janeiro, todas essas áreas de exclusão estão associadas. ou ao transporte portuário, porque até a embarcação fantasma que fica fundiada no meio de uma baía de Guanabara tem área de exclusão ao redor dela. As estruturas de exploração de petróleo e as áreas de trânsito portuário de grande embarcação, o que sobra para o pescador artesanal? Então, isso é parte de um projeto e tem muita gente com interesses, interesses estratégicos que beneficiam uma elite, que estão ali trabalhando isso e o que sobra para o pescador, onde está a defesa de direito dele, escondida, escondida dentro de fundos como o FECAM, onde está todo o dinheiro da compensação ambiental que deveria ir para os pescadores. Então, é importante denunciar isso, é importante denunciar uma secretaria de pesca ou uma secretaria de agricultura, pesca e pecuária nesse Estado que há 20 anos continua com o mesmo grupo político no poder, cujo expoente em Brasília está à frente de comissões importantes como a de petróleo e gás. Essa é a denúncia. Fiscalização excludente, isso tudo já falaram aqui. Mas o projeto de Estado, acho que é importante colocar isso porque é proposta de encaminhamento. Precisa prever um programa orçamentário específico. O pessoal que está aqui na Fiperd, que tem uma ação orçamentária que começa com 13, inclusive, que é a 13, 400 e pouco, talvez não conheça como é que a gente repassa dinheiro através de programa orçamentário dentro de uma LOA, de uma LDL. E a gente precisa ter um programa orçamentário específico para pesca e agricultura no Rio com uma ação orçamentária voltada para pesca artesanal. Isso não tem a LERJ pode encaminhar como pedido para a CEAPA. A gente precisa de acesso aos fundos estaduais voltados para pesca. Quem é pescador aqui que já tentou fazer projeto, entendeu? Junto com outros entes para poder acessar. Recurso do FECAM, que é direcionado para pesca e agricultura, por exemplo, não consegue acessar. Para onde vai esses recursos? Quem acessa? É importante investigar isso e direcionar para que se tenha acesso a recursos voltados para pesca artesanal que a gente tem no Estado. Dizem que o Rio de Janeiro é rico e, ao ser rico, a gente não consegue captar projeto de base para esse tipo de população vulnerável. Por quê? Está tudo preso e a gente não consegue acessar. Só para finalizar, é a realização dos terminais pesqueiros. Tem uma lei do siciliano, que acho até que foi aprovada há uns dois anos atrás, para poder realizar terminais pesqueiros no Estado. tem aí um conflito de interesse, porque o Legislativo não pode dizer o que o Executivo tem que fazer numa lei, mas pode propor como e direcionar recursos para isso. A desarticulação da pesca artesanal no Estado, da pesca em si, começa com a destruição da Praça 15 como principal porto de desembarque do pescado no Rio de Janeiro. Então, é preciso, sim, encaminhar formas para que esses terminais pesqueiros, mesmo que sejam dissolvidos em todo o Estado, eles possam atuar e contribuir com a cadeia do pescado. E isso é programa, é projeto de lei. E, para finalizar, programa de investimento que comentaram aqui, a professora Cátia falou, o PIERJ, que é o Plano de Investimento do Estado, que tem a ver com o que o professor Sérgio falou, que é um programa de desenvolvimento. Como é que a gente desenvolve o Estado? Lá tem demanda da FIPERJ que até hoje não foi atendida e precisa de emenda parlamentar para isso, porque a ação orçamentária é a ação de captação de emenda. E, finalizando, é agora chamar as pessoas. A gente precisa... A pesca artesanal é uma questão de política pública. E ela precisa de um projeto político para combater esse projeto político das grandes elites. E, para isso, ele precisa ser construído coletivamente. Ter um GT que a gente possa trabalhar a pesca artesanal onde pesquisadores, onde extensionistas e onde pescadores possam atuar em conjunto, dentro desse berço que é a alérgia, é extremamente importante, para que a gente possa ter um projeto político da pesca artesanal no nosso Estado. Obrigada, professor. E, agora, sim, para nós fechar, então, a fala dos inscritos e das inscritas, com muita alegria. Quero chamar o seu Sérgio, que é presidente da Z4, que tem 83 anos, 73 anos, gente do céu. Mais uma juventude imensa aí, então, para a gente... E, depois, vamos aos encaminhamentos. Vai lá, seu Sérgio. Boa noite a todos. Vocês me desculpam alguma coisa que eu fiz... O que é isso? Desagradei, mas é a que a gente fica um pouquinho nervoso. Eu cheguei aqui cedo, estou doente demais, estou com o meu pulmão esquerdo, direito, doendo muito e tanto, mas fiz questão de vir aqui para trazer, para a representação da colônia Z14. Então, a colônia Z14 tem 115 anos de existência. Não é uma colôniazinha qualquer, não é uma associaçãozinha qualquer. Então, eu acho que a gente tem que pensar muito nisso. Então, eu queria agora me dirigir ao comandante. Boa noite, comandante. Boa noite. Comandante, eu queria lhe pedir um favor. A gente está fazendo carteiras FOP lá pela capitania de Itacuruçá. e, então, esses cursos são feitos por lá, por Itacuruçá, em auditório de empresa do Porto Sudeste. O meu curso que eu levei para lá foi assim. Então, eu fiquei muito desagradado, aquilo me desagradou muito. Então, eu queria lhe pedir, se o senhor pudesse fazer o favor, levar o curso para a nossa sede. A nossa sede é grande, a nossa colônia é uma colônia grande. Dá para 30, fazer curso para 30 pessoas. Tem pessoas que tiraram a carteira POP que não precisam da carteira POP. Tem pescador que nem o Nato e outros pescadores lá que precisam demais da carteira POP porque eles são pescadores de verdade. Então, eu queria pedir isso. E outra coisa é o curso. Teve curso lá que levou um mês. O nosso curso foi 30 dias. Logo no início, eu fiquei muito chateado e abandonei o curso. Eu, como presidente da colônia, representante, para mim não me aborrecer por causa da minha idade, por causa que eu fico um pouco nervoso. Vocês me desculpam. Outra vez, eu fiquei um pouco nervoso aqui. A senhora me desculpa porque o tempo que eu passei, que eu vim de lá, eu não dormi quase nada. Então, eu peço ao comandante, se o senhor puder fazer isso, levar o curso para dentro da nossa colônia, esse curso POP. é, no caso, o curso do mar feito na capitania, certo? E os outros cursos feitos na nossa colônia, como foi feito sempre. Eu, quando fiz a minha carteira, eu fiz em Itacuruçal, mas já faz 57 anos que eu tirei a minha carteira de pescador. Então, é só isso que eu tenho que falar. Muito obrigado e, mais uma vez, me desculpem. Vocês me desculpem alguma coisa aí porque estou um pouquinho nervoso. E o presente? Luísa, Luísa, é você, vai dar. A secretária ia entregar ela. Isso aqui é uma lembrança. É uma lembrança. Não. Luísa, essa é a maior... Essa é a maior... A outra é a maior? Está bom, assim, é um botão branche. Mais uma pescadora, viu? Óbvio. Aê! O nosso pescador falou a pescador desde o ano de lá. Muito obrigada, Sr. Sérgio, a toda a sua equipe e o seu pessoal. Então, companheirada, nós temos um informe aqui da mesa, temos questões que foram feitas ao comandante e também a representante do Ministério. Mas eu queria sugerir para a gente já ir para esses encaminhamentos agora e daí depois eu passo para eles. Pode ser? O Flávio também faz o final, Flávio, assim, do que precisar e das coisas mais políticas. Primeiro, assim, pessoal, retomar isso que eu disse antes. nem tudo dá para a gente dar conta numa audiência pública, ainda mais com esse tema da pesca, que é um tema estadual, que tem diferentes realidades, diferentes questões que aparecem em cada território, mas tem coisas que nos unem a todos. Então, apesar de todos os problemas, todas as dificuldades que vocês colocaram aqui, eu queria parabenizar cada um e cada uma que estão aqui, parabenizar cada território que vocês atuam, porque vocês são fruto de uma resistência muito grande, muito grande. Acho que colocar o seu Sérgio para fechar aqui não é à toa, porque realmente vocês representam o que tem de melhor nesse país, o que tem de melhor nesse Estado, que é a luta diária para fazer o seu trabalho, para sobreviver, para entregar alimentos da melhor qualidade para a população, e vocês se dedicam a isso. Então, parabéns pela existência, pela luta, pela resistência do dia a dia de vocês. Segundo, companheiros, dizer que nós tentamos sistematizar, tentamos sistematizar em dez pontos aqui as questões colocadas como sugestões daquilo que nós temos que dar seguimento. Ou seja, uma audiência pública que nós vamos sair com tarefas concretas, digamos assim. Teve um companheiro que falou, cobrou, o vereador, cobrou de uma audiência de 2019. Eu espero que daqui seis meses nós possamos nos encontrar para fazer uma avaliação do que nós conseguimos avançar, do que ainda a gente precisa fazer, porque a gente não veio aqui para passeio, ninguém de nós, nem das instituições públicas e nem vocês que vieram dos territórios. Porém, se tiver coisas que não estão contempladas nesses dez temas que eu vou dizer, que eu vou ler aqui agora como encaminhamentos concretos, o que eu quero garantir para vocês é que todas as questões que vocês colocaram, todos os documentos, todas as sugestões faladas e por escrita, vejam que até uma sistematização já e por escrito aqui para nos ajudar, isso ajuda muito. Tudo que foi dito aqui e apresentado vai ser registrado na ata da audiência pública. Essa audiência pública é uma audiência formal, real, da Assembleia Legislativa e tem como proponentes e dirigentes dois parlamentares aqui que têm compromisso com essa pauta e que têm compromisso com vocês. então a gente não quer que isso se perca. Então todas as questões vão ser, vai para a ata e nós vamos fazer um processo também de acompanhamento também de como vai ser isso. Posso fazer a leitura? Rapidinho, eu gostaria só que vocês encaminhassem a pauta da ata para colônias de parte de também. Vamos encaminhar para todas as colônias que vieram participar, que estão aqui participando. está bom? Então, quem estiver aí com o caderninho, com o celular ou os que gravam bem na cabeça, tem uns aí que são bons de idade, mas aqui o chip fica gravado, não é o meu caso. Então, vão também, ajudem a gente a sistematizar, porque depois ajuda a gente também e depois no trabalho, digamos, do dia a dia, de como que a gente vai desdobrar essa audiência. Eu espero que, não muito longíquo, nós podemos fazer outro debate, outra audiência, e ir avançando, digamos, nas questões. Bom, primeiro, vou lendo assim por número, tá? Primeiro que nós pegamos aqui que nós temos que discutir, que olhar, que ver qual o orçamento que tem para pesca no estado do Rio de Janeiro, mas também de garantir a inclusão no orçamento, do orçamento, no PPA, na LDO e LOA de programa e ações sobre a pesca com recursos para a Fiperge, seus peers, com o tema do senso socioeconômico da pesca e política também da pesca. Então, digamos aqui, sim, isso daqui é um grande, um grande trabalho que nós temos que pensar, que nós temos que ir vendo como é que nós vamos juntando todas as questões que apareceram aqui, as propostas frente aos problemas todos colocados. Dois, a formação de um grupo estadual com a frente parlamentar, órgãos públicos, pescadores, para a formação de uma política estadual de pesca com o conselho próprio e inclusão da pesca no plano de investimento do estado do Rio de Janeiro. Ou seja, esse desenho que nós fizemos com entidades públicas, com pescadores e etc., de nós pensarmos isso, pensarmos esse plano estadual. Alguém falou aqui, não é nós só fazermos para, o que já seria muito bom, mas nós queremos fazer com os pescadores e as pescadoras. Três, acionar, e aqui é mais do que acionar, doutor Telles, a Defensoria Pública e o Ministério Público para instar o MPA em mutirões de documentação para território com dificuldade e também sobre territórios em que empresas ou com ou sem licença ambiental impedem a atuação da pesca artesanal para construção de mediação. de acordo com os territórios e a atuação. E aqui só um parênteses. Nós temos feito esse mesmo processo junto com a Defensoria Pública, junto com o Ministério Público e com o INCRA para fazer esse processo de documentação que é o mesmo problema para as áreas de assentamento da reforma agrária. daí é com o INCRA. Aqui a proposta é acionarmos a Defensoria e o MP para fazermos junto com o MPA nos territórios onde temos dificuldades, estamos com dificuldades na questão da documentação. E vários de vocês aqui trouxeram. E as questões da tecnologia e tal. Então, como é que criamos esse grupo com essas instituições para ir lá no território pesqueiro e ir lá resolver o problema? não é chamar vocês, chamar o povo para vir aqui no escritório não do não sei o quê. É as entidades irem lá onde está o problema e resolver o problema da documentação. Quatro, solicitar reuniões com o IBAMA, ICMBio e INEA sobre dragagem dos canais e rios, quadro de poluição, questões de legislação ambiental, revisão das determinações sobre território e pescadores e em que a pesca é proibida. Então, eu acho que isso daqui vai ser um trabalho imenso, provavelmente, para a gente convocar, fazer essa reunião e fazer, desdobrar coisas concretas com esse olhar sobre os problemas que tem dos territórios pesqueiros. Nós vamos precisar de fazer algumas reuniões com presença de pescadores e pescadoras, com muita presença, porque vocês sabem que, às vezes, um pouco de pressão, um pouco de lenha no feijão ajuda a cozinhar o feijão duro. Então, não dá para a gente só ficar esperando, às vezes, é preciso um pouco de pressão, se é que me entendem. cinco. Visita a regiões, municípios, para ver situações locais provocando prefeituras e o governo do Estado, incluindo recursos à estrutura das associações e colônias e fomentando o beneficiamento e aumento da renda dos pescadores. Essa visita a órgãos aqui, às regiões, municípios, provocando as prefeituras e tal, pode ser tanto pela Frente Parlamentar quanto pela Comissão de Segurança Alimentar, que estamos realizando essa Assembleia, como podemos realizar em conjunto. Enfim, é a gente ir lá no local, fazer a visita, na Comissão de Segurança Alimentar, nós estamos chamando de visita técnica, no sentido de que a gente vai em loco, detecta o problema, já convoca os entes responsáveis do município e, dali, como é que nós vamos resolvendo as questões. Sexto, uma oficina da Comissão de Segurança Alimentar, o MPA e a FIPERJ sobre documentação, Pronaf, Pesca, PAA e PNAE. Ou seja, aqui a oficina se trata de, no sentido de a gente democratizar todas as informações, o que tem, quanto tem, como acessa, o que precisa, como é que garante fazer a política pública chegar lá onde ela tem que chegar. Para que foi construída a política pública? Para ela, tem que fazê-la acontecer, onde ela tem que chegar. Então, por isso, essa oficina. Sete, convocar, realizar, enfim, reunião com a Petrobras sobre indústria de óleo, gás e pesca artesanal, no sentido com os temas que foram colocados aqui, que também, acho que pode ser uma provocação com a Petrobras, tanto pela comissão quanto da frente, não é, deputado Flávio? E isso a gente vai construindo. Sete, oito. Realizar iniciativas legislativas, que tanto nós podemos fazer também aqui, tanto podemos apresentar iniciativas legislativas com os temas que vocês colocaram também, aquilo que a gente pode avaliar. Melhor o Flávio, que já tem algum tema acumulado, faz, só outras eu faço, ou a gente pode apresentar iniciativas legislativas conjuntas também, com os dois mandatos, que isso também fortalece a pauta e o tema. Então, vocês apresentaram algumas, várias aqui. Vou citar duas, como projeto de lei de pesca artesanal como patrimônio imaterial do Estado do Rio de Janeiro. Nós podemos fazer, com certeza, essa proposição aqui, na casa. Indicação legislativa para cotas de comunidades tradicionais para universidades estaduais. levantar que projetos que existem aqui, mas que precisam ser implementados. Vocês deram um exemplo de um projeto do Siciliano sobre terminais pesqueiros. Então, acho que também isso é a gente fazer esse levantamento de projetos que já existem, aprovados, mas que estão engavetados. Então, o que é possível a gente tirar da gaveta? 9, solicitar ao governo do Estado e municípios da Lagoa de Araruama a construção de estação pela ProLagos. Então, a gente vê também como é que nós vamos fazer. Foi 10, é 11 já, não é? Fomentar o GT de ordenamento pesqueiro com sociedade civil e órgãos públicos e do GT de pesquisadores sobre a pesca. Os companheiros das universidades aqui, todos proporam, os três, de alguma forma, proporam isso. Então, da gente não ficar só com a universidade, mas da gente ampliar esse GT e, de fato, fazer um processo de sistematização do que tem e daquilo que é possível a gente avançar com essas questões. 12, estudar os projetos de eólicos eólicas offshore. Para a gente pensar, então, o que é possível fazer? Tanto da gente conter os projetos que tem em Brasília, no Congresso Nacional, que estão avançados, e também da gente pensar que projetos que a gente pode realizar aqui no sentido de ir barrando isso aqui no Estado. que a gente não pauta com a Petrobras. Ótimo, já um assunto para reunião com a Petrobras. Perfeitamente. E, por último, das minhas anotações aqui, 12, eu acho... Putz! Vamos dizer que vai no tema lá da educação. Continuamos com 12 pontos. de a gente também pensar esse tema, pensar e aprofundar o tema da escola da pesca. Da escola da pesca, principalmente, para a juventude e para as mulheres pesqueiras. E aqui apareceu várias sugestões de cursos que já existem, de cursos específicos para pescadores que nós podemos criar e ir atrás. Também com o tema da formação e capacitação das mulheres pesqueiras, especialmente sobre os direitos que têm todas as áreas da mulherada. E nós estamos agora retomando, o governo federal está retomando o PRONERA, que é um programa para jovens da reforma agrária, um programa para a juventude que sai do meio rural para fazer, estudar, fazer cursos específicos, seja lá na área que acharem necessário no campo. Então, eu acho que aqui também abre um momento de nós podermos construir, de a gente começar a pensar cursos específicos para a juventude pesqueira nas universidades. E nós nos colocamos totalmente à disposição para a gente ajudar, pensar, construir, a partir da experiência que nós já temos, digamos, com os jovens rurais, da gente pensar também e construir junto com o MPA e junto com os pescadores e as pescadoras e as universidades, que cursos específicos que nós podemos fazer que trate da realidade que os pescadores e as pescadoras têm e que possam voltar depois, não sair, não distanciar o vínculo da juventude pescadora, mas garantir essa volta, digamos assim. Em princípio, companheirada, foram esses o que a gente conseguiu, digamos, sistematizar, relembrando que todas as outras, o que não apareceu aqui nessa síntese, elas vão ser garantidas de ir para a ata e para a gente fazer aí os desdobramentos. Muito obrigada. Os encaminhamentos apresentados pela deputada Marina foram bem abrangentes, foi uma audiência da gente coletar as demandas que apareceram, que foram muito abrangentes, muito grandes, algumas delas, a gente, de alguma forma, os nossos mandatos já vinham trabalhando nessa questão da documentação, a situação dos marisqueiros, a gente já vinha olhando, mas deu uma visão geral. Eu só queria acrescentar duas questões que apareciam aqui no debate, que são bem pontuais e que eu acho que podem contribuir de uma forma objetiva com algumas questões. Uma é a questão do engenheiro para fazer a vistoria da situação dos barcos. Eu pensei que a gente poderia, nessa linha de tentar fazer um diálogo com a Petrobras, por exemplo, apresentar um projeto no setor de responsabilidade social da Petrobras para a gente tentar uma contratação de um engenheiro ou de engenheiros que possam fazer essa vistoria nas colônias, nos diferentes espaços de pesca para destravar essa questão da legalidade das embarcações. A gente se propõe a ajudar a escrever esse projeto, só vamos precisar pegar as informações junto aos pescadores, junto a todo mundo, para poder desenvolver esse projeto. Acho que isso dá conta de um problema bem objetivo, que, pelo que eu entendi, muitas vezes é o que dificulta a legalização do pescador. Esse é o primeiro ponto. O segundo, que eu queria também complementar... Só um destaque. Nessa questão que você colocou, a gente está, né, Maia Paula, desde o ano passado, fazendo, especificamente, na Baixinha do Chico, a campanha Pesca Legal. E uma parte dela foi relacionada com a parteira com o outro, mas o foco é exatamente a legalização da embarcação. Então, eu posso encaminhar para você o material que eu já tenho junto com a capitania de Itacuruçá, a comandante Adriana. Ótimo, Cátia. Então, já tem até um acúmulo sobre isso, vai facilitar a gente desenvolver um projeto e tentar submeter junto ao setor de responsabilidade social da Petrobras. E o segundo encaminhamento é que aqui, assim como quando a gente debate as questões relacionadas à agricultura, apareceu muito essa dificuldade de documentação e de relação com os diferentes órgãos. A gente está agora num processo de debate na Frente Parlamentar de Economia Popular e Solidária de criar um Centro Estadual de Economia Popular e Solidária que vai servir de espaço de organização dos diferentes setores que compõem a economia solidária. Nós vamos trabalhar para que nesse projeto que está em negociação, a gente já tem um imóvel, ou já tem, digamos assim, um terço do caminho andado, ainda não chega a meio caminho andado, a gente vai trabalhar para ter, dentro do desenho desse projeto, um facilitador para todos esses órgãos que a gente precisa que esses trabalhadores tenham documentação, legalizem, façam, porque a gente recebe muito isso na agricultura, dificuldade para tirar o CARF, o Cadastro da Agricultura Familiar, uma série que também aparece muito na situação da pesca, tem uma similaridade grande. Então, eu queria só complementar esses encaminhamentos, dizendo que a gente espera no próximo ano ter esse Centro Estadual de Economia Popular e Solidária e trabalhar para que ele tenha no projeto que a gente está desenvolvendo essa figura de um facilitador para que os pescadores também possam ser acolhidos e ter ajuda nessa documentação, nessa relação junto aos órgãos. Está bom? Então, queria complementar com isso também e dizer que a gente está aqui junto, junto com a Marina, junto com vocês, para tentar, dialogando com todo mundo, fazer essas questões caminharem. A gente acha inaceitável que o pescador artesanal seja tão invisibilizado no estado do Rio de Janeiro e que a pesca artesanal seja tão desvalorizada porque a gente sabe a importância de vocês e o potencial de ter ainda mais gente trabalhando, ainda mais gente produzindo pescado, ainda mais gente botando comida de qualidade na mesa das pessoas. Está bom? Vamos dar continuidade a esse processo. Mas eu acho que a gente ainda precisa, antes de amarrar mais algumas coisas, algumas questões objetivas foram trazidas para a mesa que acho que é importante serem respondidas antes da gente fazer os amarramentos final. Então, primeiro, passar para o capitão da Capitania dos Portos. Bom, agora já é boa noite. Melhor assim. Foram muitos assuntos tratados. Eu vou tentar ser bastante objetivo para a gente não demorar muito, mas responder algumas questões que foram aqui levantadas. Primeiro, com relação à documentação, conforme eu falei logo no início, nós temos consciência que precisamos melhorar bastante nesse assunto, facilitarmos ao máximo para os nossos pescadores. Agora, eu gostaria de passar um fator importante com relação a essa anotação de responsabilidade técnica que é feita pelo engenheiro. Essa exigência tem um porquê. Muitas vezes, são feitas modificações nas embarcações ou as embarcações não cumprem os requisitos mínimos de segurança. Então, infelizmente, lá na Capitania dos Portos, passam pelas minhas mãos muitos inquéritos de acidentes, inclusive um ocorrido dia 6 de janeiro desse ano, em que se perderam oito vidas. Entre essas vidas, vidas de crianças. E o que a gente pode ver é que muitas vezes esses acidentes ocorrem, porque essa documentação não foi feita, às vezes, pelo pescador, e a embarcação estava irregular, foram feitas modificações na embarcação e a documentação não foi regularizada. Então, a gente está sempre tentando, seguindo a modernização, avançar ao máximo, mas, às vezes, essas tentativas de avançarmos colocam em risco esse cuidado com a segurança, que nós não podemos deixar de ter esse cuidado. Então, é muito importante dizer isso. Foi mencionado aqui sobre a fiscalização da marinha na Baía de Sepetiba, em outros locais, até pelo senhor Dinho. Eu lembro aqui que a Capitania dos Portos, nós cumprimos principalmente a lei de segurança do tráfico aquaviário. Muitas vezes, vamos com o INEA, levamos o INEA e outros órgãos ambientais para efetuar a fiscalização de poluição ambiental. Isso é uma responsabilidade deles, e nós atuamos em conjunto, levando-os até o local para que façam o seu papel. E atuamos muito em conjunto com o INEA nesse sentido. E, obviamente, o INEA também fiscaliza com relação aos pescadores e tudo que faz parte da legislação, mas na marinha a nossa ênfase é sempre em segurança do tráfico aquaviário. Levamos o INEA não somente para fiscalizar quanto necessário a pesca, mas também essas grandes empresas que foram aqui citadas repetidas vezes. Da nossa parte, nós levamos as empresas até lá para que cada um cumpra o seu papel. Foi falado aqui, e repito, os pescadores são para a Capitania dos Portos nossos grandes aliados, são os que nos trazem as informações do que está acontecendo não só nos nossos 400 quilômetros quadrados da Baía de Guanabara, mas em todo o litoral. Nós não temos condições de estar em todos os lugares, e são os pescadores que nos trazem as informações, e muitas das lideranças aqui presentes têm o meu celular e me passam essas informações em tempo real, e agradeço muito por isso. Gostaria de esclarecer que os terrenos de Marinha não são da Marinha. Os terrenos de Marinha são da União, têm esse nome para uma questão de legislação, mas não são da Marinha. Então, a Marinha não regula sobre isso. E quando arrecadado vai começar a economia, a Marinha não recebe basicamente nada. Exatamente. Essas exigências para registro das embarcações, mais uma vez, isso tudo faz parte da legislação, tudo que a capitania puder fazer no sentido de melhorar isso será feito, como nós já fazemos em termos de regularização das embarcações. Mas, mais uma vez, conforme foi falado aqui pela senhora deputada, tudo isso tem um esforço conjunto que passa também pelas iniciativas legislativas. Se a lei não for mudada, e a maioria das leis que regulam esse trabalho da Marinha são de âmbito federal, se as leis não forem mudadas, nós não podemos mudar a nossa fiscalização. Com relação aos cursos, é muito importante, foi muito bom que se tocasse nesse assunto, para que eu pudesse, mais uma vez, vou tentar ser bem breve, esclarecer como acontece em todos os cursos que são do nosso sistema de ensino profissional marítimo, ou seja, os cursos da Marinha. Para todos eles, são feitos concursos públicos. quando o curso é ministrado pela Marinha, são feitos concursos públicos que têm uma exigência mínima de escolaridade, tem prova português, matemática, para que seja feita uma seleção, porque as vagas são poucas. Então, quando os cursos são feitos pela Marinha, seguem o concurso, agora existem os cursos que nós chamamos de extrafundo, que são realizados pelas empresas. Entre essas empresas, foi citado aqui o caso da Car Power Ship, a KPS. Como é que acontece? Quando o curso é feito por uma empresa, ela pede permissão à Marinha para fazer, a Marinha fiscaliza onde será feito o curso, em que condições, e a gente autoriza. E aí, a empresa é a empresa que escolhe quem são as pessoas que vão fazer. Esses cursos de pescadores, grande paga, grande maioria, se não todos, são feitos por projetos de compensação que essas empresas têm que fazer. Então, por exemplo, a Car Power Ship vai instalar suas usinas termoelétricas lá na Baía de Sepetiba. O INEA e o IBAMA exigem que ela tenha projetos de compensação e dentro desse projeto de compensação está a fazer cursos para pescadores. Os pescadores se cadastram com a empresa, a empresa diz quem são os pescadores que farão, a Marinha fiscaliza e autoriza a realização desses cursos. É feita também uma prova, vai passar a ser feita uma prova de conhecimentos mínimos ali e a empresa realiza sobre fiscalização e sobre autorização da Marinha. Então, conforme também foi pedido aqui para que o curso fosse feito na colônia de pescadores, se o curso for feito na modalidade de concurso, ele tem que ser feito numa organização da Marinha, não pode ser na colônia. Já foi assim no passado, mas a legislação evoluiu, eu não digo que evoluiu, mas mudou nesse sentido. Agora, se o curso for feito para uma empresa, a empresa pode até fazer na colônia, desde que esteja nos planos da empresa a fazer isso e que seja autorizado pela Marinha, conforme eu falei. Então, é importante que seja bem esclarecida essa questão dos cursos. Pois é, conforme eu estou falando, quando cada curso ele é analisado, não é? Gente, a gente tem um horário que a gente vai precisar fechar aqui. Vou concluir. Vou concluir. Pode ser feito na colônia, desde que esteja no projeto do curso e seja aprovado. A Marinha vai até o local ver as condições da colônia para que possa ser feito. Isso. Então, cada curso tem um projeto e pode ser analisado para ser feito assim. E, conforme eu falei, foi muita coisa aqui que foi que conversamos. a Marinha não tem condições de dar ajuda de custo para quem faz curso. A Marinha não tem nenhuma fonte de recursos para isso. E, com relação ao curso pop, até a liderança mais jovem que apareceu aqui dos pescadores que eu já encontrei em uma outra audiência lá na Barra da Tijuca. Prazer em revê-lo. Os cursos também estão evoluindo, sendo que tem cursos como, por exemplo, existem vários cursos que a gente poderia citar aqui que seria muito difícil que fossem feitos à distância, porque a gente perde qualidade no curso. Então, por exemplo, vou citar aqui aleatoriamente um curso que envolva anatomia, alguém que vai analisar ali, não dá para fazer um curso desse à distância. E nós julgamos que o curso de pescador é tão importante quanto. Então, tem muitos cursos que, ainda que a gente queira avançar e promover uma certa modernidade, infelizmente, precisamos que o curso seja presencial para que seja feito com qualidade para benefício de todos nós. Nós consideramos que ser pescador não é fácil e dificilmente dá para aprender por à distância. Essa é a nossa ideia. Então, só para finalizar, o assunto, são muitos assuntos, todos aqui as lideranças têm meu telefone e estamos à disposição da capitania para atendermos sempre que possível. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, capitão. Estou à disposição para depois... Estou à disposição. Boa noite. Eu acho que a maior parte das perguntas e dos questionamentos foram em relação ao registro geral da pesca, a carteira de pescador profissional. Primeiro, um esclarecimento, nós não pagamos o defeso, nem temos ação sobre o defeso. Quem paga o defeso, que é um estilo de seguro-desemprego, é o INSS. o que acontece? Então, a nossa competência é do registro do pescador. E nem todo pescador que tem carteira de pescador faz juiz ao defeso. Tem uma série de outras solicitações necessárias para que o pescador faça juiz ao defeso e ao segurado especial, aposentadoria especial. e não é a gente, nossa competência em outro campo. Com relação a forças-tarefas, ações, para melhorar nosso sistema, melhorar acesso à conta GOV-BR, que tem que ser prato ou ouro, com leitura facial, ou várias outras necessidades que o pescador tem que ter, por exemplo. Ou ele tem, se tiver carteira de motorista, se tiver tido leitura facial no título de eleitor, quando fez o título, se tiver internet bem, que ele consegue essa habilitação. Mas eu sei que isso é difícil, a gente tem consciência. E Brasília também tem essa consciência da dificuldade de acesso. Imagina, a gente está aqui no Rio de Janeiro, perto de um centro. Imagina quem está no Amazonas, no Pará. Então, a gente tem muito consciência desse problema. Então, a gente tem feito, esse aqui é um deles, da Ilha Grande, vou deixar aqui os panfletinhos. A gente faz acordo de cooperação, inclusive a gente está fazendo com a FIPERD agora, que a FIPERD tem uma capilaridade, vários escritórios regionais que vão apoiar, tanto capacitar as colônias, as associações, ou mesmo o pescador isolado que não está na colônia ou na associação, a fazer, a colocar no sistema as suas informações e solicitar a carteira. E também uma outra força-tarefa que estamos fazendo é de analisar os 3.500 solicitações que a gente tem. Então, o mês que vem vai ter um mutirão. A gente pretende, em outubro, zerar esses 3.500 análises. E aí, deputada, Marina, deputada, a gente está à disposição de qualquer iniciativa, pelo contrário, a gente não só está à disposição, a gente quer participar das iniciativas e que vai procurar o pescador onde ele está para fazer a carteira dele. A gente quer isso, a gente vai participar disso. E a gente está à disposição, acho que muita gente aqui tem meu WhatsApp, e a gente está à disposição dos pescadores e pescadoras aqui, em primeiro lugar, e também da casa aqui da Alerje. A gente também está à disposição para as iniciativas. Estamos... E eu sou à disposição. Então, obrigada. Pessoal, só mais uma coisa que a deputada falou para falar de iniciativas positivas. E nós, na Baía de Guanabara, fizemos um curso de turismo de base comunitária. e fizemos... Pelo Sembio, e fizemos uma rede, Rede Nós da Guanabara. E eu gostaria de pedir às colegas que estão aqui para levantar, que faz parte da Rede Nós, que não é só gente de Magé, a gente que pega o recôncavo da Baía de Guanabara. Levanta aí, Lucimar, por favor. Vamos. Vamos, Bia. Quem mais? Olene, você também faz parte. É de todos os municípios que fazem parte do recôncavo da Baía de Guanabara. Entendeu? Aí a gente veio aqui. A maioria somos mulheres, mas também tem homens que fazem parte. E eu gostaria de pedir à deputada que, na publicação, colocasse os nossos arrobas lá da Rede Nós, das associações, para dar visibilidade para a gente, por favor. Obrigada. Obrigada, querida. Bom, então, gente, muito obrigada mais uma vez pela participação de todos e todas. Não sei se o companheiro de Copacabana falou uma palavra de ordem no final da fala dele, está aqui ainda? Como é que é, Manel? Pescar sempre, desistir nunca. Vamos lá? Pescar sempre, desistir nunca. Pescar sempre, desistir nunca. Viva os pescadores e pescadoras do Estado do Rio de Janeiro! Então, está encerrada a nossa audiência. Obrigada. para o seu senhor экономista. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti